Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais regada a omelete. Você entendeu? Mais ou menos. Omelete, belete? Belete, mas tinha um outro, né? Que nem é isso, no horário não pode falar, né? Você pensou em boquete. Ah, Leire, você... Mas é ele que deu a dica, né? Ele deu a dica, né? Porque a torcida adversária, às vezes, quando ia fazer rima, não vai fazer com omelete, que não tem graça, né? Ainda mais quando é a torcida que... Nem com chiclete. É, ainda mais a torcida que ele jogava... São Paulo, velho, é, cara, tinha... São Paulino também, né? São Paulino, graças a Deus. Praticante ou não praticante? Ah, ultimamente eu estou não praticante. Estava até comentando com ele que... Qual foi a última vez que você foi no estádio? No estádio? Acho que faz... Um mês? Uns cinco anos. Nossa, cara. Quem era o técnico na época? Puxa, eu acho que era o... Acho que foi na volta do Muricy. Nossa, foi na época do Tele Santana ainda. E tanto tempo que você não vai. Já era o Muricy? Então tá certo. Ô, Lênin, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? Já tá fixado lá as regras no chat, tá bom? Você pode participar com pergunta ou com comentário. Lembrando que você já entra no canal lá, já se inscreve, já se torna membro, já dá like, já deixa o joinha pra gente, já dá uma passadinha na loja lá, vê as promoções das camisetas que tem lá. E vamos que vamos. Vambora? Belete, bem-vindo. Obrigado, Léo. Tá de boa aí? Tá tranquilo? Te falaram do negócio do presente inútil aí, que eu sou um cara interesseiro? O que você trouxe aí pra nós? Pega agora? Pega, vamos lá. Aqui eu sou interesseiro. Primeira coisa é o presente inútil, vamos ver. Eu sou um cara muito engraçado, mas vai, usando a loja, eu trouxe um álbum de fotografia. Aqui, vamos lá. Olha que legal. Cara, olha essa foto aqui. Você vai usar muito. Olha, olha isso aqui. Ó, olha aqui. Olha aqui. Daqui são os momentos engraçados do Paquito no podcast. Vamos lá. Momentos engraçados do Paquito. Nossa. É, recordar, olha. Momentos importantes do Paquito no podcast. Você liberou essa aí, Paquito? É. Olha aqui. Momentos importantes. Pode deixar. Pode deixar. Porque o teu tá guardado, viu? 1x0, hein, Paquito? Essa daí você não esperava, hein? Eita. Belete, que legal você tá aqui, cara. Tamo, tamo, a nossa balança aqui tá pendendo mais pro São Paulo. Apesar de eu ser corintiano, né, Lene? Precisamos trazer mais corintianos. É, então. Tá pendendo pro São Paulo. É você que tá... É que ele que marca a agenda. Então ele é só um paulino. Bem feito, vai. Tivemos cafu essa semana. Tem que trazer a seleção, né, cara? Pra cá, né? Apesar que São Paulo se deu mal aí. Foi ontem ou de ontem? Foi ontem. Tomou 3x1, né? Do Atlético? É. Atlético Goianiense. Caramba, e agora... Não tem gol fora. Tem jogo de volta. Tem que fazer 2x0 lá pra ir lá pros pênaltis. Em casa, tentar reagir. Não, foi aqui, né? O jogo foi lá. Foi em Goiânia. Ah, então menos mal. Menos mal. Achei que tinha sido aqui. Vai ser aqui no Morumbi a volta. Boa, boa. Semana que vem. Semana que vem. E aí, Belete? Como que... Você faz parte da... Fazer a parte daquela molecada que sonhava você jogar de futebol ou foi por acaso? Foi bem por acaso. É mesmo? É. Foi totalmente foda do comum. Eu sou de Cascavel, interior do Paraná. O futebol... Tô ligado lá. Minha mulher é do interior do Paraná também. Você não vai conhecer a cidade dela. Depende. Coronel Vivida. Conheço. Perto de Pato Branco. Isso. Porque eu joguei futsal na escolinha de Cascavel. Eu a gente viajava pelo Paraná inteiro jogando... Mas a cidade dela é minúscula, né? Jogos escolares, torneio regional. Conheço bastante lá. Mas você não tem o sotaque, né? Perdi, né? Porque eu saí de lá com 15 anos. Do Pão Covina. Leite Quente. Leite Quente. Não sei o que. Daí? Não fala assim? Vai pegar essa água daí? Aí eu perdi o Pão porque eu saí de lá com 15 anos. Já viajei pelo Brasil inteiro. Mas o futebol tá no DNA da família porque meu pai foi jogador. Meu pai de Araraquara. Jogou em alguns times aqui interior de São Paulo. Aí foi jogar no Paraná. Quais times que ele jogava? Aí foi pro Ferroviário de Curitiba, que hoje é o Paraná Clube. Na junção dos clubes e tal. Jogou no Paraná-Vaí também, lá no Paraná. Que era o time do momento em 1968, 69. E foi contratado pelo Cascavel. Meu pai era goleiro. Até que era um bom goleiro. Era titular. Não. Não usava nem luva na época ainda. Ô louco! É outra geração. Putz, que louco. Aí parando no time da cidade em Cascavel com 30 anos, o dono do time de Cascavel também era dono da concessionária da Volkswagen da cidade. Meu pai conheceu a minha mãe na escola. Meu pai fazia contabilidade. Minha mãe ainda no ensino médio. Se conheceram, se apaixonaram. Resolveram casar. E ficaram por lá. Aí meu pai, graças a ter conhecido minha mãe, ficou por Cascavel. Aí assim que meu pai casou, o dono do time falou assim, ó, como o futebol não dá dinheiro, se você quiser trabalhar na empresa, vendendo carro, tá aberto as portas pra você. Que meu pai tinha uma característica de ser muito líder. Sempre era o capitão, sempre ajudava muito nisso. E aí o cara tava precisando de um gerente de vendas de carros novos. Aí convidou meu pai pra trabalhar na Volkswagen. Meu pai abandonou a carreira com 30 anos pra ir vender carro na Volkswagen, porque ele tinha casado com a minha mãe. Tiveram quatro filhos, três meninos e uma menina. Um irmão mais velho que eu e um irmão mais novo. E aí meu pai inscreveu os filhos na escolinha de futsal da cidade. E nós queríamos ser, como nosso pai, os três goleiros. Ah, todo mundo goleiro. E eu goleiro também. Meu irmão mais velho goleiro, eu goleiro, meu irmão mais novo goleiro. E essa escolinha viajava o Paraná inteiro, o Brasil inteiro. Excursões pelas capitais. Cara, goleiro de futebol de salão só toma... E não saia da área, não usava luva, não tinha joelheira. Só toma porrada, né? Bolada pra tudo quanto é lado. Mas a gente gostava, cara. A gente até que era bom, meu pai comprou uma casa com jardim grande. Então ele comprou uma trave, colocou lá no jardim pra ele jogar bola o dia inteiro. E meus pais nunca falaram pra gente parar de jogar bola em casa ou dentro de casa, na cozinha, na sala. Derrubava tudo. Quebrava tudo, cara. Mas eles nunca falaram, chega, para. Olha que legal. Imagina, vai, somos três anos diferentes um do outro, eu e dos meus irmãos. E numa dessas viagens, e eu até que era um bom goleiro, viu? Só pra não deixar registrado. Porque a gente foi tricampeão do Paraná, com 9, 10 e 11 anos de idade. Num dos campeonatos eu não tomei gol em nenhum jogo, o que foi interessante. Fui campeão brasileiro como goleiro de futsal. Pra não dizer que foi um torneio mais ou menos, vai? Sim. Ganhou do Vasco da Gama nas quartas de final, no Palmeiras na semifinal e do Corinthians na final. Olha. Então vai, se eu viesse a ser jogador, talvez, como goleiro, né? Mas era cascavel, ninguém nem pensava muito nisso, tava fora do alcance. Você não tinha como meta ser jogador, não tinha essa possibilidade. Não tinha. E aí numa das viagens de excursão da escolinha, fomos jogar contra o Vasco da Gama em São Genuário, futsal. E o Vasco da Gama gostou da atuação do meu irmão mais velho, que tinha 14 anos na época. E o Vasco contrata o meu irmão mais velho pra ir pro Vasco, jogar futebol de campo. Do Vasco da Gama, alguns anos depois, o meu irmão foi pro Cruzeiro em Belo Horizonte. Jogar lá. Ele tinha 18 anos no Cruzeiro, goleiro, titular. Foi emprestado pra um clube do Espírito Santo, profissional já, e se machucou lá. E veio passar o Natal em Cascavel. Passar as férias. Mas ele tinha que voltar pro Cruzeiro pra fazer alguns exames no joelho dele, que ele tinha machucado. E nessa volta, que ele tinha 18 anos e eu tinha 15, ele me chama a voltar com ele. Ó, eu vou lá pra BH, fazer uns exames no joelho, vão comigo. Essas férias escolares que você tá tendo, era janeiro de 92. Não tem nada pra fazer em Cascavel. Você fica lá comigo. Não era nem nascido, não imaginava. Provavelmente não. Em 2001, o cara saiu, velho. Nem sonhava em nascer. Nem sonhava. Não fazia parte dos planos. E aí, não tínhamos parente em Belo Horizonte. Vou dormir aonde? Exato. Aí ele falou assim, faz o seguinte. Fala que você vai fazer um teste no Cruzeiro. Aí você pode dormir na concentração comigo. Falei, tá bom. Vou fazer o teste de quê? Só por isso. Só por causa disso. Só pra dormir. Vou fazer o teste de quê? Aí ele falou assim, lá a gente decide. Pegamos o busão de Cascavel pra Belo Horizonte. 22 horas. Sem saber ainda a posição que ia fazer o teste. 22 horas de busão, velho. Eu nunca peguei tão longe. Você ador me acorda umas 30 vezes. Chegamos em Belo Horizonte. Fomos recebidos pelo supervisor do Cruzeiro. Que cumprimentou meu irmão e perguntou quem eu era. Tinha 15 anos na época. Aí meu irmão disse, não, ele veio aqui fazer um teste aí. Aí vai fazer o teste de quê? Aí meu irmão olhou pra mim dos pés da cabeça e falou assim, ele vai de meia esquerda só pra usar 10. Aí o supervisor saiu. Eu falei assim pro meu irmão, cara, já que eu vou passar férias, brincar, deixa eu ir no gol, que é o que eu sei fazer. Aí meu irmão falou, não, que gol, treina pra caramba aí. Você é melhor goleiro que eu. Se você passa no teste, ele vai me desempregar. Vai tirar meu lugar. Essa foi a brincadeira ali. Mas beleza. Tô lá pra fazer teste no Cruzeiro com 15 anos como meia esquerda. Meia esquerda, gente. O que é o teste? 200 garotos de todo o Brasil. Você participou de uma peneira? Peneira do Santo André, cara. Meu pai jogou no Penapolenses. Também é a mesma coisa assim, cara. Que posição que você fez a peneira ali? É meia direita. Meia direita? Só que os caras te jogam, né? Tipo, 15 minutos e vai lá. É, é isso mesmo. Você nem sabe se o cara tá olhando, né? A mesma coisa. E eu era goleiro. O que eu vou fazer de meia esquerda com a 10? Meia esquerda, o cara... Mas você brincava. Vai, é. Dia a dia em Cascavel. Até no futsal, de vez em quando, eu jogava na linha, no clube também. Tinha um pouco de noção. Mas cruzeiro é outra coisa. Na hora da peneira, que o cara fala assim, quem é lateral? Quem é zagueiro? Quem é meia esquerda? Entra aí, garoto. Dá o colete, você entra lá, 11 contra 11, e começa a tentar jogar. Mas eu não pensei, Vilela, em driblar todo mundo. Eu não sabia fazer isso. Sei. Eu não pensei em entrar querendo marcar 5 gols no treino. Mostrar logo alguma coisa. Não sabia fazer isso. O que eu pensei em fazer? O simples, controle e passe. Controle e passe. Só que dia após dia, eu fui ganhando confiança. Então, já era um passe mais longo, já era um chute para o gol. Só que dificilmente eu errava um passe. E me posicionava bem. O que eu pensei em fazer? Não sei, correr para tudo quanto é lado? Vou ficar aqui no meio, produzindo. Só distribuído. Rapaz, duas semanas depois, o treinador do Sub-17 do Cruzeiro falou assim, Belete, você trabalha bem para o time, erra pouco. Gostei das suas atuações aqui no treino. Quero que você fique no Cruzeiro. Mano. Aí eu, hein? Mas eu sou goleiro de futsal, pô. Vim aqui só. Não, não. Gostamos de você. Queremos que você fique. Cara, que doideira. Aí eu falei para o meu irmão. Sandra, né? Falei assim, Andrô, passei no teste, cara. Ele, quê? Sério? Meia esquerda? Eu coloquei a pior posição para te sabotar e você passa. Aí ele tinha feito o exame no joelho e o médico, ele tinha 18 anos, o médico falou que ele ia ter que esperar dois anos para operar o joelho. Naquela época era assim ainda, atrapalhava o crescimento, alguma coisa assim. E aí ele ia embora. E eu ia ficar. Ele falou assim, vamos ligar para o pai. Aí esperamos domingo, 11 horas da noite para ligar, cobrar para casa. Essa geração não sabe. Não sabe o que é, telefone fixo. Pai, passei no teste. Meu pai, quê? Vai ser goleiro. Você não fez o teste de meia esquerda, cara? Volta, vai começar as aulas e tal. Falei, não pai, é sério? Posso ficar? Ele falou assim, filho, você que decide. Se quiser ficar, fica. Se quiser voltar, volta, começa as aulas e tal. Pai, vou ficar. Decide de ficar. Aí o meu irmão volta para Cascavel, depois de umas duas semanas. E eu fico lá morando na concentração com 40 garotos. Que era a Toquinha. Tem a Toca da Raposa, que é do Cruzeiro. Eu morava na Toquinha, que é ali no bairro da Pampulha. E ali que deu o pontapé inicial para tentar ser jogador, cara. Que não estava nos planos. Eu não havia sonhado com a possibilidade. As coisas foram acontecendo e eu chego ali e estou jogando no Cruzeiro. Só que aí, quando eu passo no teste... Desculpa te interromper. Mas você acha que essa falta também de pressão de você mesmo, de que eu tenho que dar certo, eu tenho que jogar, ajudou um pouco? Ajuda. Você está solto assim, tipo, estou tranquilo. Que era o que todo moleque fazia naquela peneira. Todo mundo pegava a bola e era fominha. Queria mostrar que era o cara, né? A maioria deles lá... Tanto que éramos... Acho que 200 eu exagerei. Era menos. Tá. Mas fomos quatro que passamos no teste. Um goleiro e três caras de linha. Então quase ninguém. Entendi. Eu acho que era um zagueiro também. Por isso, né? Não tendo essa preocupação, fazendo simples e tal. Jogando para o time mesmo. Acabou dando certo. Tinha cara mais talentoso que eu, provavelmente ali no Cruzeiro. Mas não passou no teste, talvez por isso. E querer mostrar muito, né? Ser fominha. Só que aí eu começo a jogar o Campeonato Mineiro, os torneios e tal. Aí vem uma realidade, que aí eu sou goleiro de futsal. Exato. O nível competitivo não é para mim. Eu sou de titular, vou para a reserva. De reserva, deixo de ser convocado para os jogos. Não vou nem no banco. Não estou estudando, estou longe de casa. E aí eu volto para passar o Natal em Cascavel. Final de 92. Eu tinha 16 anos. E eu falo para o meu pai. Pai, não quero voltar não. Não é para mim não. Não estudei. Apanhei para caramba, que é normal de concentração. E sou ruim, pai. Não vai dar certo não. Ele, filho, espera um pouquinho. Espera aí. Eu fui aluno marista. Existia a Olimpíada marista. Todo ano. E eu sempre ia muito bem na Olimpíada. Salto em altura, salto em distância. Nessa corrida, basquete, handebol, vôlei. Eu sempre ganhava medalha. E meu pai falou assim. Por que você ganhava medalha no colégio? Nas Olimpíadas lá? Porque você treinava. Não treinava para a Olimpíada? Treinava. Por que você era um bom goleiro de futsal? Você treinava na escolinha. Treinava aqui em casa. Treinava no clube. Treinava dentro da piscina. Você fazia de tudo para ser um bom goleiro. Então eu acho que você voltar para lá com essa mentalidade. Eu acho que você consegue melhorar. Ele falou assim. Você é capaz. Outro dia meu irmão Sandro me lembrou essa história. Era que ele ouviu essa conversa. Aí eu fiquei alguns dias em Cascavel. Estava pensando. Será que eu volto mesmo, cara? Morar longe de casa. Concentração. Você não tem o conforto da família. Seus amigos de infância ficam para trás. Tá bom. Vou voltar. Mas aí no caminho de volta. O busão. 22 horas. Dá tempo de pensar para caramba. Eu fui pensando. Tá, mas eu vou voltar. Mas fazer o que diferente? Como é que eu vou fazer sucesso lá? Você não sei driblar? Não sei fazer gol. Não sei com nenhum talento diferenciado. Aí eu botei na minha cabeça. Vou correr mais que todo mundo. Vou treinar mais do que todo mundo. Que eu passo a melhorar as coisas. Primeiro individualmente. Quem sabe eu consigo ajudar o time. E aí, Vilela? Eu chego domingo à noite em Belo Horizonte. Na concentração. O primeiro treino na segunda-feira de manhã. Eu chego na concentração. A toquinha da raposa eram cinco quartos. Com oito caras em cada quarto. Oito camas. Em forma de beliche. E era um beliche de cimento. Não tinha nem escada. Nossa. Do beliche para cima. Aí eu chego na minha cama. Aquela que eu dormi no ano anterior. E o meu colchão não está lá. Já tinha muita gente na concentração. Todo mundo voltando de viagem e tal. Aí eu comecei a sair pela concentração. Procurando o meu colchão. E não achei, cara. Não achei o colchão. Pô. E aí, nessa noite. Eu tive que estender minha roupa. E dormir em cima da minha roupa. Porque o chão era de cimento, né? Da cama ali. Então, na primeira noite. Que eu tenho um pensamento. De tentar dar. Fazer alguma coisa diferente. Para ser jogador. Eu já pego esse perrengue. Na concentração. Mas beleza. Faz parte. No outro dia eu acordei. Foi treino físico. Seis quilômetros. Pensei. Vou correr mais que todo mundo. Vou treinar mais que todo mundo. Não tem jeito de fazer sucesso no futebol. Tenho que treinar mais que todo mundo. Aí, nesses seis quilômetros. Eu chego entre os primeiros. Falei. Opa. Dá para ser assim. Acho que se eu começar a me esforçar desse jeito. Eu consigo melhorando as coisas. Aí, no treino técnico. Dos fundamentos do futebol. Controle. Passe. Condução. Lançamento. Chute. Cabeceio. E eu treinava mais que todo mundo. No treino tático. Eu prestava mais atenção do que todo mundo. No que estava acontecendo. No que o treinador falava. Em posicionamento. Onde a gente morava. A gente tinha a possibilidade de ver o treino. Da equipe profissional do Cruzeiro. Na época. Ah, tá. Todos os dias. Eu ia ver o treino. Para ver como os caras de meio campo jogavam. Isso eu fui melhorando. Volto a ser titular. Do sub-17 do Cruzeiro. Só que o treinador me muda de posição. Em vez de eu ser meia esquerda. Ele me coloca para volante. Por quê? Ele te falou. Porque eu corro para todo mundo. Ah, tá. Porque eu sou melhor fisicamente. Eu já tenho o melhor passe do time. O melhor lançamento. Eu sou o melhor ladrão de bola. Você coloca como segundo volante? Primeiro. Era 4-3-3. Aí eu coloco como primeiro. Volante único ali. Na época. E eu comecei a me destacar no sub-17. E você gosta já de cara? De jogar de bola? Me adaptei rápido. A posição titular. E aí eu subi de categoria. Eu vou para o sub-20. Com 16 anos de idade. Aí eu brinco. Qual que é o prêmio por isso? Tem que trabalhar mais. É claro. Os caras são maiores e mais fortes do que eu. Mais forte. E já estão jogando há mais tempo. Há mais tempo do que eu. Tendo mais. Não tem nenhum problema. Estou adquirindo uma cultura de esforço. Que eu tinha no futsal. Meio que esqueci ela no começo ali no Cruzeiro. Futsal corre para caramba, né cara? É que você joga de goleiro. É no gol. É verdade. O que me privilegiou de ser goleiro de futsal. Para trazer para o futebol de campo. Foi. O goleiro tem uma visão diferente do jogo. É. Então, taticamente, eu fui aprendendo coisas que eu achei que não ia aprender. O que me ajudou muito ser volante ali. Viro titular do sub-20 do Cruzeiro como volante. Cara, correndo para todo mundo. Treinando mais que todo mundo. Estando longe de casa. Longe da escola. Porque eu não estudei também mais uma vez. Mas indo encontrando um espaço para mim. Que não nasci com nenhum talento diferenciado. Então, foi do trabalho mesmo. Dedicação. Como atleta, né? Isso. Antes de ser jogador, eu tinha que ser atleta. É. É o único caminho que eu ia conseguir ser jogador. E o mental? Como que era para você? Você tinha foco? Muito. Vou conseguir. É? A mente estava muito preparada para isso. Porque estar longe de casa. Não estudando. Muito tempo ocioso na concentração. Toda hora vem pensamento de desistir. Você acabava treinando das nove da manhã até as onze e meia. E não fazia mais nada. O dia inteiro. Nossa. Então, você fica à toa. Sem muito o que fazer. Mas tinha musculação. Essas coisas para fazer. Nada. Nada naquela época. Não tinha uma preparação física ou mental. Por parte do staff técnico dos clubes. Tão boa como é hoje. Entendi. A gente era treinado por um cara que tinha sido jogador de futebol. Ele contava as histórias dele. Mas eram duas horas e meia de treino e acabou. Era isso. E era aquilo. Aí, jogando pelo Sub-20 do Cruzeiro. Titular como volante. Com 18 anos. Um dia o técnico do Cruzeiro veio assistir um jogo do Sub-20. Escondido na arquibancada. Ele queria levar três jogadores para o profissional. Porque naquele ano, em 1994, o Cruzeiro estava na repescagem do Brasileirão. Era um torneio entre os oito piores do campeonato. E os dois piores. Dos oito piores, caíam para a segunda divisão. E o Cruzeiro estava nesse torneio. Crise total. Jogadores machucados. Jogadores suspensos. Então, o técnico veio buscar no Sub-20 alguma ajuda. E dos três garotos que ele foi observar, eu não estava entre os três. Ah, tá. E aí, ganhamos um jogo que ele foi observar. Foi 6x0 o jogo. E eu, meu. Fiz o mesmo. Correi para todo mundo. Bom passe. Bom lançamento. Boa roubada de bola. Entregando bem a bola para o companheiro. Ele desce da arquibancada, conversa com os três jogadores que ele foi observar. E fala assim para eles. Eu quero que vocês treinem no profissional. Estou precisando de vocês lá. Jogaram bem. E é isso. Aí eu estava saindo. E aí ele me chama. Belete, vem cá. Opa. Eu não vim te observar. Gostei da sua atuação no jogo. Quero que você treine também amanhã no profissional. O técnico era o Palinha, Vanderlei e Eustáquio. Ele fez muito sucesso no Cruzeiro, no Corinthians também, acho. E eu vou treinar no profissional. No primeiro treino profissional. Com quantos anos? 18. Olha. Com 15 eu era goleiro de futsal. É? Com 18 eu estou treinando no profissional do Cruzeiro. Qual é o prêmio? Tem que correr mais. É. Tem que treinar mais. Eu tenho 18 anos, sou pequeno, jogar com os caras adultos e tal. Mas no primeiro treino eu já chego correndo para caramba. Isso causa desconforto em muitos jogadores. Claro. O que é esse juvenil aí? Porra. Quer aparecer esse moleque? É. A gente vai ter que correr mais por causa desse... Mas isso foi me fazendo ter as oportunidades. E o treino foi sábado de manhã. O treino foi normal. Foi ali um treininho. O técnico não definiu o time que ia jogar domingo. Contra o Bragantino no Mineirão. Pela repescagem do Brasileiro. E aí acaba o treino. Você sai do campo. Vai para o vestiário. Você caminha. A hora que você vai entrar no vestiário. Está grudado na parede assim a relação dos nomes da convocação para o jogo de domingo. Eu vou olhar ali, ver se o meu nome estava lá. Estava relacionado. Não estou. Putz. Ah, beleza. Estou treinando. Estou tranquilo. Acabei de chegar. Vamos pouco a pouco. Entro no vestiário. Tomo banho. A hora que eu saio eu penso assim... Ah, eu vou dar mais uma olhada, vai. Quem sabe... Não, para saber quais eram os nomes que estavam convocados. Que não tinha prestado atenção nisso. Tomo banho, me troco. A hora que eu saio do vestiário e vou ver de novo a lista, eu vejo que tem o nome riscado a caneta. E o supervisor do Cruzeiro está vindo e ele fala assim... Oh, garoto. É com você mesmo que tem que falar. Acabamos de cortar o nome da lista porque o jogador se machucou. Você está convocado para o jogo amanhã. Pô. Caramba. Aí eu fiquei grandão. Passa aqui no vestiário, pega a sua roupa que você vai concentrar. E na época era assim... Eu morava com oito caras na concentração. Com sete, né? Éramos oito em cada quarto. E eu morava com três baianos. Tinha balada, holodum, eu sei tudo. Aprendi a batucar, virei craque. E eu tinha muita fita do Senhor do Bom Fim. No pulso, no tornozelo. Os caras sempre traziam lá e distribuíam na concentração. E quando eu fui treinando profissional, eu fui de chinelo havaiana, fui com shorts e fui com uma camisa sem manga. A camisa ficava velha, a gente cortava a manga da camisa para ficar menos velha. Eu ganhava naquela época R$70 por mês de salário com 18 anos. Então eu me adaptava às coisas. E aí o supervisor, eu saindo do vestiário, ele me viu assim. Camisa cortada aqui, shorts e chinelo havaiana e fita do Senhor do Bom Fim. Aí eu falei assim, garoto, enquanto você vem na concentração de noite, não vem com essa camisa, nem de chinelo aqui também não. Aqui é profissional, não é juvenil não. Não quero uma TV de chinelo aqui. E corta essas fitinhas aí. Acabou esse negócio de fitinha aqui. Te espero sete horas na concentração. Caraca, sim senhor. Beleza. Volto lá para onde eu morava. Começo a gritar pelos corredores. Quem quer trocar camisa sem manga e tal, tem que trocar a minha aqui. Não posso mais usar. Aí eu troco a camisa por um cara que tinha uma camisa que não estava cortada e peço uma tesoura emprestada para cortar, cara. As fitinhas do Senhor do Bom Fim. Todos os meus pedidos foram por água abaixo. O Santos já falou assim. Mas beleza. Estou na concentração, time profissional, para um jogo pelo Brasileirão domingo. E era isso. Concentramos, dormimos ali, acordamos domingo, café da manhã, aí tem o almoço. Jogo quatro da tarde. Ele não tinha a escalação do time titular ainda. Então os jogadores chegam para a reunião pré-jogo, que é a famosa pré-eleição. E ali que ele dá o time titular que vai jogar lá contra o Bragantino. Está escrito no flipchat. Tá. Tinha uma folha em branco na frente. Ele levanta a folha em branco. Está lá o time titular. Belete, titular. Meu caralho. Eita. Ele não foi me observar naquele jogo do Sub-20. Você não estava nem relacionado. Não estava relacionado. E de repente estou titular. Que doideira. Frio na barriga, ansiedade e tal. Começa a soar frio. Mas vamos para o jogo. E eu era volante na época. E naquele momento, em 1994, os números da camisa eram do 1 ao 11. Era legal na época. Hoje tem 45, 79. O número era relacionado à posição mesmo. Virou uma bagunça aí. Eu prefiro como era antigamente. Então, eu não sabia que número que eu ia jogar. E ele escalou três volantes nesse jogo. Porque o time estava mal. Estava na repescagem do Brasileirão. Entre os últimos colocados do campeonato, ele procurou ser um pouco mais defensivo ali. E colocou eu de volante pelo lado esquerdo. Colocou três volantes, mas eu pelo lado esquerdo. Aí eu chego no Mineirão, no estádio. E a gente entra no vestiário. E eu vou lá ver de novo a relação dos jogadores. E o número da camisa. Que eu vou usar no jogo. Aí eu estou vendo lá, Belete, com a 10. E eu joguei com a 10. E pelo lado esquerdo como volante. Porque o outro volante jogou com a 5. E ele deu a 8 para o outro cara. Então, a minha estreia no profissional do Cruzeiro. Com a camisa 10. Foi com a camisa 10, aberto pelo lado esquerdo. Da mesma posição que eu brinquei na peneira. Dois anos e meio antes. Que doideira. Tudo porque eu só me preocupava em treinar mais do que os outros. Só me preocupava em correr. As chances foram aparecendo. Vamos para o jogo. O jogo foi 1x1. Aí depois desse jogo, os garotos que ele subiu. Foi bem? Razoável. Tanto que a gente volta para o Sub-20. Eu e os outros três. Os caras que estavam machucados. Mas o Cruzeiro fica. Não, aí tem mais jogos. Ah, tá. Os caras que estavam machucados. Eles voltam para o time. Os suspensos também voltam. Eu não tenho uma lembrança 100% de tudo isso aqui. O que eu estou contando é o que eu mais ou menos lembro. Pesquisando na internet também na época. Ah, isso então para chamar para um jogo e voltar assim? Na época. Acho que hoje em dia também tem isso. Também tem isso. Também tem. Voltamos para o Sub-20. O Cruzeiro perde o jogo. E no jogo seguinte, eu até sou convocado, mas eu não vou nem para o banco. Ele me corta do banco. E o Cruzeiro perde de 5x1 para o Remo dentro do Mineirão. Vai para o último colocado da repescagem do campeonato. Nossa. Praticamente rebaixado. Aí ele me chama de volta. Aí eu jogo como volante. Aí eu jogo contra o Náutico. Ganhamos de 3x0. Eu fui eleito o melhor em campo. Ganhei como prêmio, até hoje eu lembro, um tênis All Star. Zerado. Bonito. Fui para o shopping no outro dia. Ganhava R$70 por mês. Com a camisa rasgada aqui. Jogo mais um jogo, também vou bem. Ganhamos de 3x2. E aí o Cruzeiro me oferece assinar o primeiro contrato profissional. Que na época era assim. Você tinha que jogar no profissional e jogar bem para assinar o contrato. Não é igual hoje. Que assina primeiro. Com 16 anos você consegue assinar já, tendo um salário alto. Em times como o Cruzeiro. No sub-20 você não ganhava nada? Então eu ganhava uma ajuda de custo? R$70. Ah, era só R$70? R$70. E aí eu assinou o contrato. Eu não tinha agente. Ô Paquito, você está ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Você ganha R$70 aqui e reclama. É verdade. Eu acho que eu estou meio ingrato. Ingrato? É que se você for corrigir com a inflação... É, R$70 naquela época? Então, está vendo? Faz as contas aí. Aí eu corrijo para você. Talvez uns R$380. Está vendo? Pô, aí você me quebra. R$350. R$380, fechou? R$380, fechou. Obrigado pelo ambiente, chefe. Aí eu assino o contrato. Não tinha agente. Eu só falo... Pai, então, Cruzeiro me ofereceu um contrato aqui para eu assinar. De dois anos. Lei do passe. Coisa antiga. Aí eu vou assinar, né, pai? Falei, claro, filho. Eu fui jogador. Eu não tive a chance que você está tendo. Pô. Você está no Cruzeiro. Vai assinar um contrato profissional e tal. Quanto que é o salário? Aí eu vou ler. R$100 por mês. De salário. Mas eu falei assim, pai, eu vou assinar, pai. Não tem jeito de não assinar um contrato profissional e tal. Aí eu assino. Aí eu me torno jogador de futebol profissional com 18 anos de idade. Jogando como volante no Cruzeiro. O Cruzeiro se salvou do rebaixamento naquele ano. Três anos depois de eu fazer o teste na peneira, na brincadeira. Que doido. Aí eu viro profissional. Isso foi em novembro de 94. E aí você fica no Cruzeiro até quando? Não, aí em 95 eu vou bem. Titular. O time chega a semifinal do Campeonso Brasileiro. Mas aí você faz outro contrato, claro. Não. R$100? Eu vou ganhando reajustes de acordo com a performance. Com desempenho. De R$100 vai para R$700, R$800. De R$800 vai para R$1.700. Já começa... Aí eu ganho um carro do Cruzeiro de presente do presidente. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Que carro que ele te deve? Um Uno Mille, velho. Pera. Já tive um. Aí. Azul escuro. Eu também já tive. Um Uno Mille. Comprei uns rodão, era 14. Botei um somzão. É que eu sou velho. Eu tinha um Uno 1.5. Lembra daquele? Uma faixinha embaixo de outra. Já era o melhor nível. Já era o melhor nível. Um ponto 5R. É, cara. Era bonitão o negócio. Ganhei o Uno e tal. Botei rodão, botei uma sonzeira. Estava titular no Cruzeiro. Aí um ano depois, daquele primeiro jogo com o Bragantino, em novembro de 1995, o Zagallo, que era técnico da Seleção Brasileira, me convoca para a Seleção. Com 19 anos de idade. Com 19 anos. Com 15 eu era goleiro de futsal. Que duro. Com 19 eu estou na Seleção Brasileira. Como volante. Convocado pelo Zagallo. Cara. Aí que eu vi que estava dando certo correr para os outros. Eu não pensava em ser o melhor do time. Não tinha como eu pensar isso. Então eu tinha que pensar em quê? Cara, eu vou correr para o meu time. Eu vou correr... Não, e a torcida... A torcida... Cara, você ganha muita torcida fazendo isso. Qualquer time. A galera vê o esforço. Foi me dando a brecha para estar nos melhores times. Os caras queriam jogar comigo. Claro. O meu time ficava feliz de ter o time na Seleção igual. Aí eu sou convocado em 1995 para a Seleção. E aí tem uma eliminatória contra o São Paulo. Copa Ouro, Copa Master. Que a gente vence o São Paulo aqui no Pacaembu, nos pênaltis. E eu tenho uma atuação monstruosa naquele jogo. Aí desperto o interesse do São Paulo em me contratar. Aí no ano seguinte, em 1996, o seu Tele pede a minha contratação. Qual que era o seu time de infância? Lá em Cascavel, eu era São Paulino. São Paulino. Meu pai era corintiano. Ah, é? Naquela região. O meu irmão é corintiano também, na época. Mas o São Paulo foi campeão brasileiro em 86. Ah, tá. Aí eu escolhi o São Paulo. Aí naquela região de Cascavel, ali, Foz do Iguaçu... É mais time paulista? É, eram times paulistas na época. E aí eu vou jogar no São Paulo. O São Paulo me contrata me trocando por cinco jogadores. Não sei se você já ouviu falar disso. O São Paulo manda cinco jogadores para o Cruzeiro. Nossa, mano. E vem eu e o Sergino, lateral esquerdo, para o São Paulo. Tá. Os cinco, eu acho que eram Palinha, Donizete, Ailton, Gilmar Zagueiro e acho que o Ronaldo Luiz. Aí eu venho para o São Paulo em 96, como volante. Aí fica em 96 no São Paulo, 97 no São Paulo, tudo como volante. Em 98 no São Paulo, mas não jogo por uma lesão grave. Mas como foi essa temporada aí de 96, 97? Eu era titular do time, como volante, 97 também. A gente ganhou alguns torneios. A gente foi campeão da Copa dos Campeões Mundiais de 96, por exemplo. O Muricy era o treinador, seu tele adoeceu, aí abriu o monte de ser treinador, foi tentar cuidar da saúde. O Muricy virou treinador, aí depois veio o Parreira. O Anatec foi bom. Não no Brasileirão. Aí em 97 também, chegamos à final do Paulistão, perdemos para o Corinthians, acho a final. Disputando torneios, o Campeonato Brasileiro, tudo como volante. Em 98 eu não jogo por lesão. Em 99... O que você teve? Eu operei duas vezes o pubis. Era uma lesão complicada na época. Putz, pubis é um saco, cara. Como eu tinha isso de treinar muito, correr pra caramba, o meu corpo não conseguia recuperar. Mas você fez duas, porque a primeira não deu certo? A primeira não deu certo. Aí tinha que fazer uma segunda cirurgia. O que faz na cirurgia? Faz uma raspagem perto do osso, que está inflamado ali, na região do abdômen. Aí na primeira não deu certo. Em janeiro de 98, eu fui fazer a segunda em maio. Aí demorou um pouquinho pra resolver, mas eu só fui jogar em novembro. Fiquei 11 meses sem jogar. Jogando em novembro, beleza. Consegui me recuperar bem, 100%. Em 99, no São Paulo, eu não era titular. O Paulo César, que é o PGN treinador, me colocava um jogo, me deixava outro no banco, no outro nem convocado. Nessa insegurança, um técnico que estava no Atlético Mineiro, que foi meu treinador no São Paulo, me pede pra ir jogar em Minas Gerais. Aí o São Paulo me empresta pro Atlético, que é do Dario Pereira, o uruguaio. Aí chego no Atlético Mineiro em 99, como volante, Campeonato Mineiro, que fase. Impressionante. Fazendo gol pra caramba. Vindo de trás. Vendo prêmios de melhor em campo quase todo jogo, o time indo bem também. Tudo na mesma, de correr mais que todo mundo. Mas pisando na área, chutando de fora, tudo? Eu tinha... Tinha liberdade. Condições físicas pra ir e voltar toda hora no campo. E o técnico queria aproveitar isso. Aí, pra deixar um pouco mais claro, o que significa exatamente isso? Treinar mais que todo mundo? Correr mais que todo mundo? Quando eu falo isso, eu quero dizer que eu sempre estava entre os melhores fisicamente do time. Entendi. Aí tem um treino que eu tô no meio de campo, eu tenho que fazer um lançamento pro ponta, em alta velocidade, ir pra área, pro ponta cruzar e eu cabecear. E eu posso voltar no trote até o meio de campo. Putz. O que que eu fazia? Eu já cansei só dele falar isso, cara. Eu faço... No seu lançamento, eu já falo... Vai que eu já vou. Na outra, eu vou lá. Vai indo aí. O sedentário, normalmente, não volta. É, não. Ele vai e... Já fica por lá. Pede um táxi pra voltar. Cara, você ia, lançava o cara em velocidade, você ia aqui pra pegar o negócio e ainda voltava pra... O que que eu fazia? Eu dava o lançamento e ia em alta velocidade. Finalizava e eu voltava em alta velocidade. E o preparador físico falava assim pra mim, Belete, não precisa voltar em alta velocidade. Vem na boa. Pode vir na boa. Aí eu falava assim, não, no jogo eu não posso voltar na boa. Eu tenho que voltar em alta velocidade. Então eu fazia isso todos os dias. Todo tipo de treino físico era esse tipo de intensidade. Sou volante, marcando gol pra caramba, fase muito boa. Somos campeões mineiro, naquele ano, de Minas. E no Brasileirão, eu tô como volante fazendo gol, o técnico quer aproveitar melhor isso. Me adianta pra jogar de meia. Com a 10. Meia direita. Me dá a 10 do galo. Fase boa demais, cara. Boa. Time indo bem, eu fazendo gol. Teve um jogo que foi 2x0 contra o Gama de Brasília na época. Ele tava na Série A ainda. Eu fiz os dois gols da vitória. Então, tava muito boa a fase. E aí eu tenho um acidente de carro. No meio do campeonato, na minha melhor fase, tava eu com a minha ex-noiva. A gente bate carro, ela se machuca muito, eu machuco o meu joelho, fico 60 dias sem jogar. Mentalmente eu tô acabado porque ela se machucou muito. E o time cai também de produção. Começa a ficar ali perigoso a não classificar pro mata-mata do Brasileirão de 99. Só que a torcida do Atlético Mineiro, nos jogos que eu não jogava, gritava o meu nome no estádio. Esse era muito legal pra mim. Eu tava acostumado com isso. E os jogadores... Mas você tinha ideia de tempo e recuperação, tudo isso? Ou não sabia? Não, a dor não passava. Foi estiramento do ligamento colateral medial. É difícil explicar. Mas eu tentava treinar, era com dor. Tentava correr, tinha dor. Tentava, forçava, tomava injeção. E a dor não passava. Mas os jogadores vinham pedir pra eu voltar. Aí teve um... Faltava um jogo pra acabar o primeiro turno. A gente precisava ganhar, eles vieram a Belete. Entra em campo, cara. Entra em campo. Você no campo, a gente tá mais motivado. O torcedor vem junto. Mas ficar no banco. Não, jogar. Como assim? Pois é. Aí eu fiz dois treinos, consegui terminar os treinos com muita dor e fui pro jogo. Joguei, vencemos por 2x0. Eu participei de um dos gols e nos classificamos. Você tava conseguindo ir e voltar? Correr, sim. É mesmo? Não no nível que eu gostaria. Mas nos classificamos mata-mata. Quarta de final contra o Cruzeiro, contra o rival. Time que tinha jogado, né? Time revelado. Mesmo machucado eu joguei. Fomos bem, eliminamos o Cruzeiro. Na semifinal contra o Vitória, da Bahia. Eliminamos o Vitória e fomos pra final. Contra o Corinthians. 99. Eu lembro dessa final, cara. Corinthians Atlético Mineiro. Primeiro jogo no Mineirão. No ano passado, o Corinthians tinha ido pra final com o Cruzeiro. Eu lembro disso. Foram dois anos aí. Muito féril do Corinthians. Aí vocês vão pra final. Dois jogos, né? Eram três. Porque nós vencemos o primeiro. Três jogos? O Corinthians venceu o segundo 2x0 no Morumbi. Não tinha pênalti. Aí teve o terceiro jogo. Era 2x0, né? Não tinha pênalti. E em que campo no terceiro? Foi no Morumbi. E como era decidido isso? O empate era do Corinthians. Ah, tá. O empate era do Corinthians pela campanha. E aí, antes desse terceiro jogo, eu tenho uma surpresa muito fera. Eu sou eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Eu ganho a bola de prata. Jogando de forma improvisada. Machucado. Ficando 60 dias sem jogar. Voltando machucado e ainda conseguindo jogar bem. Aí eu fui eleito o melhor meia do Brasil de 99. Naquele terceiro jogo foi 0x0. Aí o Corinthians foi campeão. Como foi então? Primeiro jogo? 3x2 pro Atlético no Mineirão. Segundo? 2x0 pro Corinthians no Morumbi. E o terceiro jogo no Morumbi também. 0x0. Cara, aquele jogo foi fera demais. O Dida fechou o gol. É mesmo? Foi difícil, cara. Foi um baita do jogo. Mas você é corintiano, né? Vocês tinham o Rincon, o Vampeta, o Marcelinho Carioca e o Díson. Era um baita do time. Era um Dida no gol. Nós também tínhamos um time bom. Era eu, Robert, Guilherme, Marques. Veloso era o nosso goleiro. Pô, Veloso. Era um time muito bom também. Mas não conseguimos vencer. Volto pro São Paulo. É isso que eu falo. Você tá emprestado. Tá emprestado. E a torcida de São Paulo devia estar atrás do cara de volta. O Corinthians tirou o São Paulo na semifinal. Putz. Uma semifinal foi nós e vitória. Imagina a torcida do São Paulo e Corinthians. Os caras não estavam te pedindo já a torcida de São Paulo? Não. Não. Era um baita do time também. Mas quando eu volto em 2000 pro São Paulo, o Atlético fazendo um esforço pra me comprar, o São Paulo não queria me vender, queria aproveitar essa fase minha, melhor meia do Brasil. Só que daí tinha muitos bons jogadores no meio campo do São Paulo. E eu achava que eu ia ser comprado pelo Atlético. Então eu tava aí no dia a dia. Ia começar o torneio Rio-São Paulo de 2000. E o Levi Ocup, técnico de São Paulo, dá uma entrevista. Se eu estiver falando demais, você me avistava, Léo. Fala pra ele que o ruim é o contrário. O ruim é o contrário. Não fala. Exatamente. Você fala, e como foi a época do São Paulo? Cara, foi demais. Foi fera. Tá, mas e o que? Não, joguei demais. Foi, pô. Legal. Machuquei lá. Ficou machuquei também. E aí? Levi Ocup? Levi Ocup dá uma entrevista. Ó, meu grupo tá fechado pra esse ano. Tô muito satisfeito. Talvez contrate um lateral direito aí. Aí ele sai da entrevista e eu vou até ele. Levi, se você precisar de um lateral direito, nesse começo da temporada, eu posso te ajudar. Aí ele. Beleza. Você é o melhor meio do Brasil. Tá correndo pra todo mundo, fazendo gol pra caramba. Eu já tava 100% do joelho, né? Sim. Então, meus treinos no São Paulo eram altíssimo nível também. Eu falei, não, se você precisar, eu te ajudo, pô. Joguei ali alguma vez. Você chegou a brincar mesmo? Joguei pelo São Paulo alguns jogos. Em 96, eu acho. Mas se você quiser, eu te ajudo. Ah, não. Beleza. Bom saber, cara. Obrigado. São Paulo e Flamengo. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Primeiro jogo do Rio-São Paulo. 70 graus na sombra. O Levi me coloca de lateral. Mas você tinha treinado. Tinha, tinha. Me coloca de lateral. Confiança total. Tá. Três minutos de jogo. Recebo um lançamento em profundidade. Domino no peito. Olho pra área. O lateral esquerdo do Flamengo. Dá um carrinho pra roubar a bola. Eu dou um totózinho na bola. Passa por cima. A bola passa por cima dele. Ele sai do campo quase. Eu dou o cruzamento. Gol do França. Falei, opa. Aquelas montagens. Você lembra? Eu lembro dessa jogada. Tem no YouTube. Aquelas montagens que o cara dá o carrinho e depois faz ele continuar dançando o carrinho até o espaço. Ah, é? Falei, ó. Tô produzindo bem como lateral. 1x0. Aí foram cinco jogos como lateral. Ganhamos 2x1 esse jogo. Foi 2x1. Cinco jogos como lateral. Fui bem em cinco jogos. O time venceu quatro, acho. E aí conversando com o Levir, fiz algum outro jogo como volante, outro como meia e outro como lateral. Nessa conversa, chega de mudanças. Vou ficar como lateral direito. Você ou ele falou isso? Ah. E por quê? Juntos, vai. Não dá pra dizer que foi sozinho a decisão. Mas por que você tomou essa decisão? Você tava de sular, tava bem. Tava confortável. O time tava bem. Tá. E podia ser decisão que podia ter ruinado a minha carreira, né? Eu sou o melhor meia do Brasil. Putz, é mesmo. E se como lateral eu vou mal? Eu abri mão de ser o cara do meio. O cara que faz gol, arma jogada, é protagonista. Vai pro lateral do campo. Tem gente que não sabe o nome de três laterais direitos no Brasil. É. Mas é uma posição que você tem que correr muito, 100 metros pra ir, 100 metros pra voltar. Você vai marcar o cara mais habilidoso do time adversário. E aí o que eu fiz? Pra melhorar a minha performance. O que eu fazia no gramado, eu fiz dentro da piscina. Eu treinava fisicamente dentro da piscina. Pra ficar mais ágil, mais rápido, mais potente. Porque eu ia marcar os melhores caras dos outros times. Isso foi em janeiro. Esse jogo com o Flamengo foi em janeiro de 2000. Em julho, eu sou convocado pra seleção. Como? Como lateral direito. Olha isso. Então eu consegui, o goleiro de futsal até os 15 anos, ser convocado pra seleção brasileira em duas posições diferentes. Cara, que bebê. Primeiro como volante, com 19 anos. E depois como lateral. Ali eu tinha 24 anos. E se machucar o goleiro também... Uma vez aconteceu isso. Aconteceu? São Paulo e Santos no Morumbi. O Rogério Senna foi expulso. Aí eu fui pro gol. Não tinha mais substituição pra fazer. Mas faltavam 4 ou 5 minutos pra acabar o jogo. Nem deu pra fazer nada. Não vi nem uma bola no gol. O mundo ficou sem saber das minhas qualidades. Ficou sem saber da qualidade. Já pensou? Ele ainda salva uma. Mas olha, em 2000, na Copa... Sim. Lembra quando o Emerson se machucou? Que ele machucou o ombro no treino. E acaba sendo cortado da seleção. Ele era o capitão da seleção naquela Copa, né? Ele tava no gol. O Rivaldo deu um chute no gol. Ele foi fazer uma defesa. Machucou o ombro. Eu estava no outro gol. Na brincadeira. Sim. Na hora que o Emerson se machuca, o Felipão já dá o grito. Ô, Belete, sai daí. Não quero mais surpresas, não. Mas sou goleiro, chefe. Pode confiar. Não, sai daí. A chance de machucar o cara que não tá acostumado a jogar é muito grande. Você sabe que isso mudou bastante dali pra frente com relação a essas brincadeiras de jogador ir pro gol. Não, você tudo bem. Você tá acostumado a cair, mas já fui brincar no gol também e me machuquei. É, não dá, cara. De umas porradas na mão. No futsal ou no site? No site, cara. De bater, grudar na trave, sabe? Bolada forte. Que porra, esmaga o dedo, destronca o negócio. Mas só foi essa vez com o Rogério. Aí em 2000, lateral, sou convocado pra disputar o Penta com a família Escolari. Pô. Legal demais. Como foi essa história aí, cara? Como foi a... Desde a... Era... Como que tava a imprensa? Como que tava... Ah, tá. Bom, a gente... Em 2000, o técnico era do Luxemburgo. Ele saiu. Ele sai. Por alguns problemas extra-campo na época. Aí o Leão assume a seleção brasileira e me coloca de titular como lateral direito da seleção. Infelizmente, ele não consegue ir bem também. Aí troca de novo e vem o Felipão. O Felipão chega um ano antes da Copa. E tem a Copa América na Colômbia. Ah, tá. Naquela Copa América, o Felipão levou jogadores que atuavam no Brasil, a maioria, pra ele fazer muitas observações aqui. E me levou também pra Copa América. E não é que a gente é eliminado pra Honduras. Putz. Não sei se você lembra dessa. Putz, o Cafu falou isso também aqui, né, cara? Eu lembrei, eu não lembrava disso aí, cara. Aí todo mundo... Honduras veio da gente, cara. E ali naquela seleção tinha Marcos no gol. Tinha Juninho Paulista, tinha Alex, tinha Denilson. Tinha um time bom. Como não derrubaram o Felipão, né, cara? Os caras figuraram. Júnior na lateral esquerda. Foi uma baita de uma porrada, um dos maiores vexames da história da seleção brasileira. Mas eu gosto de destacar sempre assim, cara. Mais importante, talvez, do que as vitórias é como você consegue reagir a esses momentos. O jogo seguinte à eliminação pra Honduras na Copa América foi contra o Paraguai. Jogo de eliminatória lá em Porto Alegre. E o Felipão me convocou pra ser titular naquele jogo. Já com o estrangeiro também. Aí já veio e chamou o Rivaldo. Já chamou os caras mais... O Marcelinho Paraíba que tava num bom momento também. Cara, eu lembro, cara. A imprensa desceu a lenha nele porque ele me convocou. Por quê? Por causa da eliminação da Copa América. Ah, porque você tava lá. Eu tava no São Paulo. Já tinha crítica normal do brasileiro aqui, em função da performance. E de um quem? Não lembro na época. Agora não vou lembrar. Mas criticaram pra caramba. Não lembro quem pediu na época. Mas vamos pro jogo. E você pensou? Vou ter que mostrar. Contra o Paraguai. O que o Felipão fez lá em Porto Alegre? Porque é a casa dele, entre aspas, né? É. Vamos ver se lá ele consegue apagar essa derrota aí pra Honduras. Aí lá no jogo contra o Paraguai. Primeiro tempo eu faço uma jogada que eu dou um cruzamento pro gol do Marcelinho Paraíba. Vencemos por 2x0. Já deu uma tranquilizada. Mas na eliminatória tava muito complicado. Pela primeira vez na história a seleção brasileira corria o risco de não ir pra Copa. Nossa! Teve umas derrotas bem complicadas ali. E o último jogo da eliminatória é contra a Venezuela. Tinha que ganhar? Tinha que ganhar. O empate nos levava pra Copa dependendo de outros resultados. Pra não depender de ninguém... Acho que foi em São Luís esse jogo. Não tenho certeza. Eita! Tensa. Ó! Não, mas tá no ar, né? Tá no ar. Depois aqui só o monitorzinho. Boa. Foi bem escuro o negócio lá. É! Teve esse tipo de susto. Mas contra a Venezuela tinha que ganhar a Pepa Copa. Eu também joguei esse jogo titular. Cara, pressão monstruosa. A responsabilidade... Venezuela tava bem? Nada, tava mal. Mas nem importava muito a condição deles. Vocês estavam jogando contra vocês mesmo, né? Isso. Aí o Felipão levou o Luizão, levou o Edilson. Alguns jogadores que normalmente não eram convocados. Pra esse jogo fazer acontecer, conseguimos vencer por 3x0. E classificar a seleção pra Copa de 2002. Desacreditada, né? Total. Total. Mas foi bom. Independente disso. Aí de janeiro até maio, que era a convocação final pra Copa de 2002, teve uma série de amistosos que o Felipão fez pra observar jogadores pra montar o elenco pra Copa. Pra fechar o elenco. Aí você vai lembrar que o público pediu Romário. Sim. Ele não convocava o Romário. Ele convocava muito o Anderson Polga, que jogava no Grêmio. Convocava o Gilberto Silva, o Cleberson, que tá no Atlético Paranaense. Jogadores que a imprensa não queria. Ou que não tinha confiança pra Copa do Mundo. Convocava o Djalminha também, na época. Ele foi fazendo as observações técnicas dele. Tinha o Washington, o França, vários nomes. Pra chegar à conclusão de quem que ele ia levar. E a convocação numa segunda-feira, lá no começo de maio. E aí ele me ligou, dois dias antes de convocação. Ele falou, ó Belete, pode ficar tranquilo. Vou te levar pra Copa. Pode ficar tranquilo. Aí eu falei, ufa. Consegui a... Porque dá aquele... Ah não, cara. Pô, Copa é Copa, né, cara? E você fazer parte daquele estágio final ali, de eliminatória, Copa do Mundo. De repente, não ir pra Copa, ia ser uma baita, uma frustração. Aí, nessa ligação, ele até pergunta também do Cacá. Porque ele tava na dúvida entre o Cacá e o Djalminha. Não sei se você lembra que o Djalminha deu uma cabeçada no treinador. Puta, é mesmo, cara. Aí, em função um pouco disso, também o Felipão ficou na dúvida. Ainda com uma expectativa do Romário aparecer. Mas ele apostou no Ronaldo Fenômeno. Aí convocou os 23. E o que é legal falar, que é pouco destacado também, É, o Ronaldo também era a Copa dele dar, porque na passada que ele teve a convulsão... De 98, teve a convulsão... Na final com a França. Isso. E ele tinha se machucado. Exato. Ele tava recém voltando a jogar da lesão no joelho, fez alguns jogos pela Inter de Milão, mas não tinha sido convocado pra seleção. É. Mas o Felipão chamou ele pra Copa. Apostou. E o legal é que aquela seleção, dos 23 convocados, 13 atuavam no Brasil. Ah, é? Mais da metade. Cara, que louco. Existiu o Vampeto, o Edilson, o Luizão, o eu, o Rogério Senna, o Kaká, o Anderson Pogo, o Gilberto Silva, o Cleberson. Tinha muito cara que atuava aqui. Aí cria uma empatia legal com o torcedor, né? Muita gente jogando aqui. Mas embarcamos pra Barcelona, onde foi o primeiro estágio da pré-temporada, sem a confiança de ninguém. Isso é fato. O Felipão não levou Romário, se falou muito dos não convocados. E em função disso, o Felipão conseguiu montar um grupo... Fechado. Que se deu bem. Que eram caras que estavam muito bem nos seus clubes, muito bem mesmo. O Rivaldo e o Ronaldo, que chegavam com um pouco de dúvida física. O Rivaldo, porque o Barcelona disse que talvez ele não pudesse jogar, porque ia ter que operar o joelho. Ah, tá. E o Ronaldo vindo dessa recuperação do joelho dele. E o Gaúcho voando. O Gaúcho era o cara. Voando. Só pra você ter uma ideia, que é legal também falar, assim... Naquele jogo que é a Venezuela, o Ronaldinho Gaúcho nem titular foi. Por quê? Uma opção técnica. Ah, é? Naquele momento, o Rivaldo tava melhor e quem jogou tava melhor. Juninho Paulista, acho que jogou. Mas na preparação pra Copa, a gente fez um amistoso contra a seleção da Cataluña, no Camp Nou. O melhor em campo foi o Ronaldinho Gaúcho. Arrebentou. Aí, de Barcelona, fomos pra Kuala Lumpur, na Malásia. Ficamos alguns dias ali. Fizemos um amistoso lá também. Ronaldinho Gaúcho se destacou. Ele, o Anderson Poga e o Juninho Paulista. Então, a gente chega até pra Copa do Mundo, sem saber exatamente o time titular. Filipão. Só lá que ele define a chegada na Coreia. A gente chegou em Ussã pra estreia contra a Turquia. Que era aquela Copa que lá era de noite e de tarde. E aqui... Que era de madrugada. Madrugada total. Estranhaço a gente assistir aqui. Vocês faziam festa pra caramba, né? É. Virava a noite. Virava a noite. Mas era muito estranho. Muito estranho, muito estranho. A reunião família... Colocava o despertador pra acordar. A gente... Uma coisa que a gente... Teve o encontro do Penta esses dias. Ah, é? A gente comemorou 20 anos do Penta. Puta, já 20 anos. 20 anos. Veio muitos jogadores. Acho que só quatro que não vieram. Mas, tipo, o Dida veio da Itália. O Cleberson veio dos Estados Unidos. Que legal. Os caras tentaram... Aí, o staff inteiro... O pessoal que trabalhou na cozinha, a comissão técnico, seguranças... Quem trabalhava naquele grupo do Penta, a maioria apareceu. Que legal. Pra comemorarmos essa conquista. Mas... O jogar a Copa do Mundo na Coreia... É... Foi um pouco de isolamento. Foi bom? Do que estávamos acostumados. Foi bom ou foi ruim? Porque... Foi bom. Ah, é? Porque nós não tínhamos nada que distraísse a ideia de brigar pelo título. Ah, tá. Tipo, quase nenhum familiar foi. Ou nenhum. Não lembro de ter familiar de alguém lá. Tinha pouca imprensa. Pouca no sentido de seleção brasileira. Sim, sim. Ao invés de ser 350 pessoas, ali tinha umas 50. Entendi. Então, a gente estava... Não tinha outra coisa que pensar. A não ser treinar pra tentar ser Penta campeão do mundo. E eu vou te falar, cara. Muito se fala do talento brasileiro, da qualidade técnica que aquela seleção tinha. Mas, rapaz, nós trabalhamos. É. Nós treinamos pra caramba. O Paulo Paixão, preparador físico, fez com a gente ali o que tinha que ser feito pra ser Penta. O Ronaldo teve um trabalho especial, o Fenômeno. E a maioria dos caras teve seu trabalho individual. Mas, principalmente, o Ronaldo, o Fenômeno e o Rivaldo, por estarem um pouco vindo de lesão e tudo isso, tiveram um trabalho mais intenso com o Rosan, que era o fisiologista da seleção na época. E aí, no campo, você via a performance deles, o desempenho, que eles realmente estavam ali, também com esse pensamento. Caras que já tinham jogado Copa, tinham perdido a possibilidade de ser campeão do mundo e que, naquele momento, estavam ali e realmente não. Não vamos deixar a oportunidade passar de novo. Vamos ir pra ser campeão. E vai, Turquia, depois China, 4x0, depois Costa Rica, 5x2, nos classificamos pras oitavas, primeiro Bélgica, 2x0, depois Inglaterra, que, caramba, era um baita de um time. Paul Scoles, a zaga era o Hill Ferdinand e o Sol Campbell, que são monstros na história do futebol inglês. Era um baita de um jogo. E o Ronaldinho faz o gol de falta, que muitos não sabem se ele foi cruzar ou foi bater para o gol. Ah, que era no meio da rua, cara. Aquele gol lindo, né? O goleiro estava um pouco adiantado. E aí, depois, Inglaterra, semifinal de novo com a Turquia. Quanto foi? Foi 2x1. 2x1. E o Ronaldinho é expulso, ele faz o gol. Cara, vou ver de novo esses... Deve ter no YouTube, né, toda essa campanha, né? E eu estou vendo bastante, que a gente está comentando bastante a respeito, né? Ontem eu palestrei sobre isso, sobre a Copa do Mundo, as emoções e os jogos e tal. Semifinal contra a Turquia de novo, que foi nosso adversário no primeiro jogo lá, 2x1. Vencemos por 2x0 e é o jogo que eu jogo. E olha que legal, Vilela. Eu sou convocado como lateral. Reserva do Cafu. Na semifinal contra a Turquia, uma noite antes, os quartos eram individuais e era legal que o andar inteiro do hotel ficava reservado só para os jogadores. E como era um em cada quarto... A comissão também. Não vou lembrar se a comissão ficava no mesmo quarto. Como era um em cada quarto e não tínhamos muito rede social, não tinha muito streaming, não tínhamos muito o que fazer. Nessa época, cara, não tinha, né? Talvez o ICQ... Já está começando, né? Messenger... E só. Não sei, vai. Então, a maioria do tempo, a gente ficava sentado nos corredores, bateu um papo. Olha que legal, cara. Contando história. Na maioria das vezes, era isso que acontecia. Aí a gente jantou. Normalmente, depois da janta, tinha bingo. Bingo, velho. Você nunca ouviu essa? Não, jogo de velho, né? Os caras... Que jogador, rapaz. Esporte radical. É mesmo, cara. Dois patinhos alagou. Tinha muito bingo. Jogando bingo, velho. A gente ficou 45 dias juntos, talvez. Não tinha uma sinuca? Não tinha outras coisas? Tinha, tinha. Tinha pingue-pongue, né? Tinha sinuca, pingue-pongue, fliperama, Playstation. Acho que era o Playstation 2 na época. Porra. Mas nada substituiu bingo. É mesmo? Todo mundo queria o bingo, porque eram prêmios da Nike. Ah, tá. A Nike mandava os relógios, tênis, roupas. Sei lá o que mandava, agora não vou lembrar. E aí teve bingo também, nessa concentração pra semi. Cara, ninguém perdeu bingo. Sério. Quem tava no quarto voltava lá pro refeitório pra jogar bingo. Filipão, com certeza, né? Era muito legal, muito legal. Coisa simples, cara. Olha que louco, cara. Você mantinha um ambiente de grupo, familiar, divertido. E tudo isso. Dois patinhos na lagoa e vai por aí. Até hoje eu gosto de jogar bingo. Mas aí uma noite antes desse jogo da Turquia, semifinal. Eu tô no quarto já à tarde, ouvindo música no computador, que na época era muito raro. Laptop. Que hora que era o jogo no dia seguinte? Acho que Turquia foi oito da noite lá. Oito da manhã aqui no Brasil. Aí alguém dá uma porrada na porta do meu quarto. Eu, Ê, quer derrubar o hotel? Na hora que eu abro a porta, é o Filipão. Eu, ô, chefe. Desculpa. Tudo bem? Sai daí, corno! Vai ver o... É você, hein, Belete. Pô, juvenil mesmo, hein? Brincadeira. Dele falou assim, ó. Acho que vou precisar de você amanhã. Fica atento, concentrado. Deu essa mensagem ali. Quem estava? Era o Cafu que estava de titular? Falei, chefe, tô sempre pronto. Você sabe disso. E desde a primeira convocação dele, na seleção, em 2001, eu fui convocado em 99%. Então eu conhecia muito bem ele. Tinha uma relação muito legal. Aí ele, se prepara aí, Tchê. Deu, sim, senhor. Semifinal, Brasil e Turquia. Ronaldo faz o gol de bico lá. 1x0. No segundo tempo, o Cleberson, que é volante, sente cãibra. Putz. Volante. E ele me chama. Belete, vem. Pra entrar no jogo. Todo mundo estranhou. Ele chamaria um volante pra entrar no lugar do Cleberson. Ele chamou eu. Entra lá e ajuda a segurar a bola no campo de ataque pelo lado direito. E na defesa, você recompõe ali fazendo pelo meio campo pelo lado direito. Aí eu entro numa semifinal de Copa do Mundo. Como volante. Como volante. Não foi nem como lateral. Poção que eu joguei alguma vez no São Paulo, no começo da carreira. Sim. E aí, tinha isso, né? Jogar como volante ali pelo lado direito. Lembra o lance do Denilson com os turcos? Sim, que... Os quatro turcos correndo atrás dele. É, engraçado, vagarão. A gente se encontra direto e eu brinco muito. Eu tava do lado dele sozinho. Ele só toca! Denilson, fominha, tudo isso. Levou quatro turcos com ele pro fundo. E eu tava a cinco metros. Só toca, Denilson. Tanto que ele sofre a falta. E eu tô ali do lado dele pra bater a falta. Mas esse foi o trabalho, né? Entrar em campo, manter o resultado 1x0. Vencemos a Turquia. Nos classificamos pra final contra a Alemanha. E também outra coisa legal aqui. Acho que ninguém nunca falou a respeito. Eu gosto muito do seu podcast. Eu vou dar essa notícia aqui. Enfrentamos a Alemanha na final. E outra, né? Era uma final, pô. Brasil-Alemanha, cara. Que todo mundo queria. Exato. Todo mundo queria. Já tinha ido com a Itália. Isso. E faltava a Alemanha, Denilson. A Alemanha, nas oitavas, ganha de 1x0. Nas quartas de final, vence por 1x0. Gol do Balak. Tá. Na semifinal, ganha o jogo de 1x0. Gol do Balak. Michael Balak, cara. Tava voando. Só que ele toma terceiro cartão amarelo. E não joga a final. Porra, valia pra final? O melhor jogador da Alemanha não jogou a final da Copa contra a gente. Eu não lembrava disso, cara. Quase ninguém lembra. Porra. Por isso que eu gosto de trazer essa informação. Mas vamos pra final, não é problema nosso. E a final, pra nós, é assim, cara, não vão perder. Nós não vamos perder a final. Depois de tudo que nós fizemos até agora. Tudo no maior nível de excelência possível. Seis jogos, seis vitórias. Teve um problema de vaidade, de briga interna. O Felipão fez uma gestão monstruosa. A confiança era tão grande que a gente chega pro jogo mesmo não tendo dúvida. Só que tem que trabalhar pra isso. Correr muito. Que é uma final de Copa do Mundo. É, qual a diferença entre ter muita confiança e entrar de salto alto? Porque é uma linha, né? Tem. Que você cruza, às vezes. Ter muita confiança e isso ser tanta que vira salto alto e... Tipo, a uma hora a gente marca, sabe? Agora que eu sou pai de três adolescentes... O muito confiança é assim. Você acha que você vai conquistar a menina só com a sua beleza. Exato. Então, você acha que só chegando assim e falando assim, ó. Oi. Você já conquistou? Não. Tem que... Você tem que trabalhar a sua confiança. Pra quando... Você já chegou numa final de Copa do Mundo. Você não chegou à toa. Então, opa. Se eu estou numa final... Mas como que foi a pré-eleição? Como que foi o papo assim? A pré-eleição de uma final de Copa, ela não tem a ver com a parte tática mais. Não tem, né? Você já sabe o que fazer. Então, o que o Felipão se preocupou em fazer foi assim, vai. Eu vou mostrar pra esses jogadores aqui como é que está o país deles pra essa final. Aí ele monta um baita de um vídeo, cara. Mostrando pro pessoal aqui no Brasil. Aí ele ia arrepiar, né, cara? Só de pensar... Porra! Então mostra o pessoal no bar. Mostra a festa da família. Mostrou até uma aldeia indígena. Nossa! Pessoal comemorando, vibrando com o Brasil. Rapaz, a gente... Na pré-eleição... Bora pro jogo! Bora pro jogo! E aí... 2x0. Dois gols do Ronaldo Fenômeno e... Foi, acho que, a final mais tranquila, né? Foi tranquilaça, assim. Foi legal. Primeiro tempo foi bastante equilibrado aí. Meteram a bola na trave. Uma baita atuação do Cleberson também, que pouca gente destaca. O Cleberson que veio a ser titular só nas quartas de final, no lugar do Juninho Paulista. Jogou bem as quartas de final, jogou bem a semifinal e foi titular na final também. Jogou muito bem. O Felipão e o Mortosa fazendo uma gestão de grupo impressionante. Qual é o diferencial? É conversar pessoalmente e conversar com o grupo? Como que você tem uma gestão dessa pra não ter ego, pra não ter... As duas coisas. Primeiro, quando o Felipão tem a possibilidade de montar ele, o grupo, de convocar os jogadores, ele sabe quem ele vai convocar que pode dar problema individual. Ele já conhece todo mundo. Por isso que durante um ano ele foi fazendo convocações pra saber quem realmente ele levava. Tipo, esse não vai me dar trabalho coletivamente. Ele é bom, tá num grande momento, vai me ajudar. É que vai. Os meus irmãos destacam muito isso. Por mais que eu tenha jogado poucos minutos numa semifinal, não foi uma semifinal do torneio da escola. É claro que não, cara. Foi uma semifinal de Copa do Mundo. Se eu entro no jogo nervoso, frio, sem confiança, ou com vaidade, eu erro um passe, tomo gol e aí. Exato. Então você entra com a máxima confiança. E o Felipão sabia com quem ele podia contar pra isso. Tanto que ele me coloca, sem dúvida, como volante. Mesmo sendo lateral naquele momento. Então a gestão dele é isso. Ronaldo, eu vou te trazer. Você vai jogar, cara. Relaxa. Confia em mim. Eu aguento aqui tudo que vão falar de você. Rivaldo, fica à vontade. Batia nas costas dele, mais do que nos jogadores. Porque as polêmicas que eram eram, por que ele não levou o Romário e o Alex, que era o meia. Assim que o Emerson foi cortado pela lesão no ombro, todo mundo achava que ele ia levar o Alex, que era o cara que estava mais sendo convocado, indo em todos os jogos. Ele acabou levando o Ricardinho pro lugar do Alex. Ah, eu lembro. Meteram bastante pau por causa disso. O Ricardinho no Corinthians. Estava no Corinthians ainda? Estava, né? Estava no Corinthians. É, depois que ele foi pro São Paulo. E em cima de tudo isso, esse tipo de gestão de você saber administrar a pressão que vem de fora, não deixar a pressão atrapalhar os jogadores, ele compra essa briga pra ele cobrar do jeito dele. Tipo, qual eram os jogos mais difíceis da seleção brasileira? Era contra o time em reserva da seleção brasileira. É, era, pô. Pode ver. Todo mundo babando pra mostrar. Teve um treino que a gente meteu 3x0 no time titular. Ah, é? É, de tanta vontade. É claro que o time titular não vai se empenhar tanto no treino quanto no jogo de Copa do Mundo. Claro, claro. Mas a gente tá se empenhando pra estar pronto caso o Felipão precise da gente. Então, cara, a gente jogava demais nos treinos. Isso é muito legal, né? Os jogos mais difíceis eram com a reserva da seleção. E eles mesmos brincavam lá sobre isso. Mas, enfim. E a gestão de grupo do Felipão, de saber quem levar, saber como conversar, sendo sempre coerente na tomada de decisão. No meio da Copa, ele testa Anderson Polga, o Edmilson. Joga o Edmilson, o Anderson Polga. Não tem nenhum problema. Se precisar de mim, tô aqui. O Juninho Paulista começa a titular. Depois entra o Cleberson. O Juninho Paulista. Não tem problema. Tô aqui se precisar. Eram mentalidades coletivas numa Copa do Mundo. Isso fez com que o caminho do Penta fosse mais acessível. Exigiu parte física? Muito. Parte tática? Demais. Técnica nem se fale. Mas, o coletivo fez grande diferença pra ser campeão do mundo. E a gente, que é campeão do mundo, é legal pra caramba. Porra. São, eu não tenho certeza, mas acho que são 94 brasileiros. Coloca, ele deve ter isso no Google, né? Quantos campeões... Brasileiros que foram campeões do mundo vestindo a camisa da seleção brasileira. Hoje são uns 220 milhões. É uma turminha, cara. É muito legal isso. E pra quem foi goleiro de futsal, então até os 15 anos... Nossa. Nem me fale. Mas, a gente começa a ser mais valorizado pela conquista da Copa do Mundo, depois que para de jogar, do que quando tá jogando ainda. Sério? Você sente isso? Muito. Todos. A gente conversou sobre isso na... E por que você acha que... Pois é. É porque o Brasil não conquistou mais... Mas, beleza. Você é campeão do mundo. Eu sou campeão do mundo e tô jogando no time aqui do Brasil. Ah, tá. A torcida não tá nem ali. Se eu jogo mal, todo mundo esquece que eu fui campeão do mundo. Verdade, verdade. E vaia, e xinga, e tem a pressão. Acho que eu... Oxe, não vaia não. Ele é campeão do mundo. Não tem essa. Mas quando eu paro de jogar, como eu não estou mais jogando, já não tem mais esse... É verdade. Faz sentido. Acaba virando um apelido, um sobrenome interessante. Quando você consegue realmente conquistar um troféu como esse. Outro dia eu estava com a FIFA, que a FIFA agora tem feito um tour do troféu pelo mundo, da Copa do Mundo. Sim. E como só pode encostar no troféu quem ganhou a Copa... Ah, é? Você sabia dessa? Não sabia não. Só pode encostar na taça quem ganhou. Para. E quem é chefe de estado, presidente de país. Tá, tá. Aí eles costumam chamar jogadores que foram campeões do mundo para levar o troféu em países, para promover o futebol em determinados países. E eu, por exemplo, estive na Tanzânia, no Quênia, no Bahrein. Mas aí o que faz? Vai num local ou circula? A gente chega, a gente chega, tem o patrocínio, pode falar? Pode, claro. É patrocínio da Coca-Cola. Tá. Então a Coca paga para a FIFA levar o troféu para esses países para promover o futebol. Então eu chego num avião privado para o troféu, não para mim. Eu estou de carona. Por acaso você está lá, mas é para... Então a gente chega, por exemplo... E é bonitona a taça assim. Desse tamanho, seis quilos e pouco ali de ouro. Embaixo está escrito o nome dos países que ganharam a Copa. Aí eu chego, já no aeroporto, já tem um evento de recepção para o troféu. E como eu posso tocar, eu desço no avião com ela na mão. Depois o pessoal pode acompanhar aí nas minhas redes. Não dá vontade assim, não dá vontade. Já não. De falar... Não, não, de falar, meu... Eu tinha que ir jogar. De dar um migué e falar, pô... Ninguém estiver olhando, pegar essa taça e tal e correr com ela. Não, a gente tem nossos momentos. Colocar na sua instante. Ah, mas só de pegar, né? Então antes de descer do avião... Aí eu fico lá dentro, sentado, esperando o meu momento de descer. Eu estou ali olhando, lembrando. Pode tirar foto, fazer tudo, né? Bonito, hein? Aí desce, aí tem um evento no aeroporto. A gente é recebido pelas autoridades locais. Dali vai para o local do governo do país. Aí lá encontra com o presidente do país. Ele pode encostar no troféu, faz foto, tem discurso. Aí tem o almoço com convidados. Aí eu vou para uma praça, onde as pessoas podem tirar foto com o troféu. Tem um campo armado. Tem algumas brincadeiras relacionadas a futebol. Tudo patrocinado pela Coca-Cola. Aí à noite tem um evento da Coca-Cola. Onde convida os principais distribuidores do país para ir lá tirar uma foto com o troféu também. O troféu fica protegido dentro de um local ali que ninguém pode encostar, mas que dá para tirar foto. E você ser campeão do mundo te dá esse direito, esse passaporte, essa passagem para fazer parte disso. Fiz isso duas semanas, um mês e meio atrás. E foi uma coisa extraordinária para a vida. Não esperava que fosse vivenciar isso, cara. E de bastidor dessa Copa, você lembra de alguma coisa? Alguma coisa engraçada? A parte engraçada era sempre essa. Era a reunião de jogadores contando história. O bingo. Que, cara, a gente brincava no bingo quase como jogando um jogo de Copa do Mundo. Todo mundo queria ganhar. O negócio do Ronaldo Fenômeno, que no dia do jogo, na hora do almoço, ele pediu, pelo amor de Deus, para não deixarem ele dormir. Para não acontecer o que aconteceu com ele em 98. Mano, tinha isso! Ele falou, ele falou. Não me deixa... Eu não quero dormir, não, cara. Não me deixem sozinho no quarto, não. Aí, o melhor amigo dele da época era o Dida, que era goleiro reserva do Marcos. Aí o Dida, que ficou no corredor conversando, com a porta aberta do quarto, para não deixar que... Ele chegou a comentar alguma coisa sobre o sentimento do que ele passou. Leva na brincadeira, faz piada. É mesmo? Faz piada. Hoje em dia, eles fazem piada. Não me deixa aqui, senão eu vou ter convulsão, alguma coisa assim. É mesmo? Mas ele falou isso no almoço ali, pré-jogo da final. E sempre tinha samba no ônibus. Desde saindo de São Paulo, que a gente foi em Barcelona. Sei. Uma semana em Barcelona, aos cinco dias. Depois, com o Alhambur. Todo dia tinha samba. Aí, com o Alhambur. Todo dia samba. Aí, chegava o Yusã na Coreia. Todo dia samba no busão. Lá no fundão do ônibus, né? Eu já tinha mais de não sei quantas convocações. Eu me dava o luxo de ir para o fundão. Que era a galera do samba ali. Tinha mais o Denilson, Roberto Carlos. Edilson, Vampeta, o Dida. O Ronaldo estava ali atrás também. Ronaldinho Gaúcho, Rock Junior, Gilberto Silva. Que eram os caras mais dos instrumentos. E era direto. E sempre que a gente saia do hotel para ir para o jogo da Copa do Mundo. A gente já tinha playlist. Era praticamente as mesmas músicas que a gente cantava. A maioria do Zeca, Sensação, algumas antigas. Eu aprendi muitas das músicas de pagode e samba durante a Copa. Que eu nunca tinha ouvido na vida. Não era da sua... Aquilo que era mulher. Para não te acordar cedo, sair da cama. Eu não sabia essa música. Aprendi na Copa. Por exemplo, né? Então, nós tínhamos essa playlist. E ninguém conseguiu lembrar direito lá na festa do Penta. Se foi na semifinal ou na final. A gente chega no estádio. Batucando e tal. E cantando. A gente começa a descer do ônibus. E alguém lembra que faltou uma música. Que fazia parte do... Da playlist. Da playlist. Rapaz. Os caras no corredor, eles não voltam. Entram no ônibus. Estamos ganhando. Não vamos mudar, não. E toca a música que... Não sei se era Irene. Ou Deixa a Vida Me Levar. Aí desce do ônibus. Aízão. Está dando certo? Não muda. A gente sentava na mesma ordem do banco de reserva. Nossa. Durante toda a Copa do Mundo. Está dando certo? Não muda. Eram umas coisas que tem muita gente que não dá importância. Mas você está numa Copa do Mundo, cara. Até torcedor faz isso, né? Você está com uma camisa... Como é que você vê o jogo? É como vê o jogo e tal. Em casa, com a família, não sei o quê. Ah, eu viro a cara. E é uma das poucas coisas hoje no futebol que consegue reunir família para um evento, né? É a Copa do Mundo. Copa do Mundo. Por mais que digam que não existe mais uma relação tão boa... Não, reúne. Então, eu também acho. E esse ano vai ser diferente. A gente nunca viu isso, né? De ser no final do ano, não sei como vai ser, né? De repente... Vai ser verão aqui. É. Fim de ano, muita gente de férias. Exato. Talvez muitos familiares que não se veem, desde a pandemia até. Vai ser uma boa oportunidade para reunir a família para ver a Copa do Mundo. Porque a final vai ser em dezembro, né? Acho que é comecei em novembro e vai para dezembro. E uma opinião pessoal, agora com chance de ganhar a Copa. Eu também acho, cara. Mais do que outros anos. Tudo que eles têm de experiência já de Copa do Mundo. É Brasil, Argentina, França, Alemanha. A Argentina só vai ter chance se eles fizerem o mesmo que fizeram na Copa América. Que é o time jogar para o Messi. Entendi. Aí ganharam. A França, porque individualmente é uma baita seleção. Mas em 2002, a França era atual campeã. Ganhou em 98. Meteu 3x0 no Brasil. Verdade. Só que em 2002, a França foi eliminada na primeira fase. Cara. Não ganhou um jogo. Eu acho que foi a primeira vez que até aconteceu isso num campeão mundial sem eliminar na primeira fase, né? Não foi? Em 2002, a França, Portugal e a Argentina foram eliminadas na primeira fase. Cara. Então, nada garante que você vai ter sucesso. Nem sendo atual campeão do mundo. Mas acho que nós, os jogadores atuais e o treinador da seleção brasileira, eles têm experiência suficiente para saber o que é a Copa do Mundo. São sete jogos, cara. São sete jogos. Que você não tem que pensar em outra coisa. São três jogos da primeira fase, oitavas, quartas, semi e final. Sete jogos. Não pensar em outra coisa. Deixa um pouco... Tem muita gente que vê na família a motivação. Do nosso lado, em 2002, pela Copa ter sido muito longe, não tivemos tanto acesso a que nossos familiares e amigos pudessem estar presentes. Então, a gente buscou outros recursos para se manter motivado. Mas não existe maior motivação do que, primeiro, vestir a camisa da seleção brasileira. Segundo, jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. E terceiro, você sabe que dá para ser campeão. Com o time que você tem, com a qualidade técnica da sua equipe, é possível ser campeão. Não tem maior motivação do que essa. E eu acho que esse ano do Webster está mais perto. Eu também acho. Eu também acho que alguma coisa me diz. Lenis, como está aí o chat? É o seguinte, só para dizer sobre aquela informação de quantos jogadores. Não tem... Aparecem as listas, mas não tem a somatória deles. Ah, tá. Teria que somar. Eu fiz uma soma meio baliciola. No olho. No olho. Dá em torno de 110 jogadores, o máximo. É mais, hein? Jogando 22 jogadores por cada Copa. Esse número, eu trouxe ele de um historiador. Ah, tá. Um cara que estuda o futebol brasileiro. Nem ele tem o número exato. Ele falou entre 92 e 94. Muita gente jogou mais de uma Copa. É, tem isso. Tem que considerar isso. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo. É um... Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo. Você tem muitos caras que foram campeões em 2002 que chegaram a jogar outros. Mas é legal você dar essa informação também. O Hanon Senna, ele falou aqui... Porque ele não jogou pelo Ceará quando foi contratado e preferiu se aposentar. É, pelas... Eu recino meu contrato com o Fluminense em 2011, porque eu tenho problemas nos tendões de Aquiles. E o Fluminense não consegue resolver essas dores. E nem eu. E a cirurgia com 35, com 34 anos estava distante. Então, amigavelmente, eu saio do Fluminense. E vou tratar do tendão. Começo a fazer tratamento e tal, algumas medicinas alternativas. A dor para. Eu começo a correr, fazer treinamento sozinho. E já não sinto dor. Aí vem uma chance de eu ir para o Ceará, tentar voltar. Mas no quarto treino, o tendão já volta a doer. Aí eu vou fazer uma consulta com um médico especialista no assunto. Que ele faz um exame lá de meia hora, tal, não sei o que. E ele fala assim, ó. Ou você opera ou para. Os dois tendões. Aí eu, com 35 anos, pensei em operar os dois tendões de Aquiles. Demora mais de um ano para recuperar. E quem que vai contratar um cara que operou dos dois tendões? Aí eu recino o contrato com o Ceará e decido me aposentar. Acho que foi dia 27 de junho de 2011. Faz pouco mais de 11 anos aí que eu parei de jogar. Mas só nessa sua linha do tempo, então depois de São Paulo... Ah, eu sou... Eu vou para a Copa do Mundo pelo São Paulo. Tá. Sou preta campeão e durante a Copa eu sou vendido para o Vila Real da Espanha. Que também acharam que era um erro da carreira. Por quê? Porque eu estou no São Paulo e sou campeão do mundo. Por que eu vou para o Vila Real, que é um time que luta para não cair para a segunda divisão na época? E por que você decidiu isso? Porque era o time que estava me abrindo as portas para a Europa. Ah, tá. Eu já tinha 26 anos. Completei 26 anos na Copa. Falei, é o momento de sair. E não era tão fácil sair assim também, não. Não é que nem o... Mas eu achei que ia vir um baita time me contratar. Time grande, de ponta. Não veio. Veio o Vila Real. Eu podia dizer não. Falei, não, cara, eu vou. E aí... Essa é muito boa. Eu chego em Valência, que é do lado de Vila Real. Chego no aeroporto. Campeão do mundo. É. Tem um batalhão de gente da imprensa me esperando para dar entrevista. Uns 25 caras, vai. Também nem era tanto. Velete, e aí? Expectativa de vir para o Vila Real e tal? E eu em Porto Unhol respondo assim, ó. Estou muito feliz de estar aqui. O Vila Real abriu as portas para mim aqui na Europa. Estou vindo de um time como o São Paulo, que sempre briga para ser campeão dos torneios e campeonatos que disputa. Estou vindo de ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Então eu venho para o Vila Real para ser campeão. Os caras... Você está louco? O Velete não sabe onde ele está. O cara falou isso, o repórter. Falou? Eles riram. Teve dois caras que riram. Seria o quê? No Campeonato Brasileiro, você vir para jogar de fora para jogar... Vila Real é uma cidade de 60 mil habitantes. Seria você vir jogar no Curitiba? Não tinha sido campeão na história de nada. Tá. Talvez no torneio regional, vai. Não tenho a memória exata. Mas nunca tinha conquistado... O próprio jornalista riu. Eu chego no vestiário no primeiro dia de treino, sou bem recebido, os caras... E os caras fazem essa brincadeira. Velete, não é fácil ser campeão aqui não, viu, cara? A gente tem lutado para não cair e tal. E o time não era ruim. O goleiro era o Pepe Reina, que tinha vindo do Barcelona. Mas tal. No primeiro ano no Vila Real, foi assim. Lutar para não cair. Lutar para não cair. Foi complicado. Só que eu estava jogando como ponta direita. Eu era um lateral muito ofensivo. Me botavam de ponta. Eu fiz gol. Virei ídolo da torcida. Foi muito legal. Mas no primeiro ano, lutamos para não cair para a segunda divisão. Muita gente fala das minhas conquistas. Eu fui campeão 25 vezes no futebol. Fui campeão do mundo, campeão da Champions, inglês, espanhol, brasileiro. Mas eu quero destacar aqui, aproveitar a chance. Teve um jogo do Campeonato Espanhol entre Vila Real e Sevilha. Esse jogo ia ser no domingo. Só que eu fui convocado para a seleção brasileira para um jogo na Coreia. Que dia? Eu não lembro qual era o dia do jogo. Mas só tinha voo domingo à noite. Ou seja, você... Eu ia perder o jogo de domingo. Só que o Vila Real ligou para a La Liga. Para a Federação Espanhola de Futebol. Pedindo se a La Liga podia antecipar o jogo para sábado. Caramba. Por minha causa, cara. A La Liga falou assim, se o Sevilha concordar, não tem problema. Aí ligou para o Sevilha. Sevilha, conversamos com a La Liga e tal. O que você acha? Não. Não tem nenhum problema não, gente. Olha só. Existe uma relação muito boa entre os clubes na Espanha. Isso também é uma... O que não é muito comum aqui no Brasil. Antecipar o jogo para sábado à noite. Vila Real e Sevilha. Jogo, primeiro tempo, 0x0. Escanteio para o Sevilha. Eu estou marcando o cara. O cara me empurra. Ele cabeceia para fazer o gol. Só que ele me empurra. Eu venho parar na linha do gol. Tipo, o gol está aqui. Eu estou na linha. Eu tiro de cabeça. Na linha. Tiro o gol. 0x0. Acaba o primeiro tempo. Volta para o segundo. Jogo pau a pau. Nosso zagueiro é expulso. Faltando 10 minutos para acabar. 10, 5 minutos para acabar. Com um a menos. 0x0 o jogo. Só que eu, com espírito ofensivo. Não tem essa. Jogado na ponta esquerda. O ponta esquerda dá um lançamento na grande área. Sabe quem era o centroavante desse time? Palermo. O argentino. Lançamento para o Palermo. Bola aérea. A hora que a bola viaja, eu como lateral direito, vou em direção ao gol e paro na linha da grande área. O Palermo joga de cabeça para mim. Eu domino no peito de fora da área e chuto. Golaço. Aos 45 do segundo tempo. Torcida vai à loucura. Ganhamos de 1x0, cara. Porra. E eu que não ia jogar. Os caras mudaram o jogo por mim. A causa eu vou lá e faço o gol da vitória. Mas enfim. Essa história é muito boa. Primeiro ano assim. Aí no segundo. Entre a primeira e a segunda temporada. O Vila Real contrata o Riquelme. O Sonny Anderson, centroavante brasileiro. Riquelme argentino. Sonny Anderson brasileiro. Um baita time. E disputa o torneio Intertoto. O que é a Copa Intertoto? Existe a Champions League. Existe a Liga Europa. E existe a Copa Intertoto. São três copas pela Europa inteira. Copa Intertoto. O campeão ganha passaporte para disputar a Liga Europa. O Vila Real vai jogar a Copa Intertoto. Rapaz. E a gente ganha a Copa Intertoto. É campeão. Pela primeira vez na história. Na história do grupo. Do Vila Real. Campeão da Copa Intertoto. Que dá direito a jogar pela primeira vez na história. A Liga Europa. Aí eu dei risada. O Vila Real foi campeão. Aí jogamos a Liga Europa. Eu jogava de lateral. Jogava de falso ponta na época. Bem no campeonato espanhol. O time muito bom. Tinha Marco Senna no meio também. Chegamos a semifinal da Liga Europa. Pela primeira vez na história. E aí eu estou em casa um dia. Time bem pra caramba. Eu bem jogando de ponta. Jogando de lateral. O time indo bem. Estou em casa. Estou com o meu telefone. Era o vice-presidente do Barcelona. A gente já se conhecia. Porque ele havia trabalhado na Nike. Com a seleção brasileira. Ah tá. No passado. Aí ele. Ô Belete. Tudo bom cara? Tudo bem aí? Tá na semifinal. Vai ser bom pra vocês. Parabéns. Vila Real aí fazendo história. Deixa eu fazer uma pergunta pra você Belete. Quer jogar no Barcelona? Falei. Pula a pergunta que não se faz né? Claro né. Então eu estou pegando o meu carro agora. Estou indo encontrar o diretor. Aí do Vila Real. Ele está saindo aí de Vila Real. Nós vamos nos encontrar no meio do caminho, na estrada, no restaurante. Pra fazer uma negociação pra tentar te contratar. Pô. Falei. Não tem nem o que falar. Tomara que tudo dê certo aí. Aí eu. Em 2004. Eu vou jogar no Barcelona. Em 2004 é. Perdemos a semifinal da Liga Europa. Vila Real. Perdemos pro Valência. Que foi o campeão. Tá. Daquela Liga Europa. Aí eu chego no Barcelona. Chega eu. Deco. Edmilson. Samuel Eto. Silvinho. E Larsson. O time tinha muito holandês. Eles fazem uma troca. Sai a maioria dos holandeses. E eles contratam mais brasileiros. Eu acho que até. Em função de que o vice-presidente. Havia trabalhado com a seleção brasileira no passado. Já conhecia a gente. E aí cara. Você está no Barcelona. O maior time do mundo. Com o Ronaldinho Gaúcho. Que estava brigando pra ser o melhor do mundo. Um baita time. Estádio. Uma estrutura. Pra 90 mil torcedores. Uma das melhores cidades do planeta. E era legal essa fase do Barcelona. Porque a gente treinava no Camp Nou. O estádio era aqui. Não dá pra ver né. Aqui ó. O estádio era aqui. Tipo assim. Aqui é o estádio. Aqui é o Camp Nou. Tá. O campo de treino. Era aqui do lado. Sim. Então todos os dias. Nós íamos pro Camp Nou. A gente vivia a experiência. De ir todo dia pro estádio. Era algo extraordinário. E morar em Barcelona deve ser uma coisa absurda. É uma cidade entre aspas tropical. Tem a praia ali. Se vê mais o sol ali do que em outras cidades da Europa. No verão o bicho pega. No inverno chega a fazer ali seus 11, 10 graus. Ah tá. Não é tão absurdo. Não, mas também não é aquele frio de você comparado com a Alemanha ou com a Inglaterra, por exemplo. E aí no primeiro ano fomos campeões da Espanha. E no segundo ano vem o bicampeonato espanhol. E a Champions League é onde eu acabo fazendo o gol. Que foi o gol do título contra o Arsenal na Inglaterra. E depois de 14 anos que o Barça voltou a ganhar a Champions League. Que foi o grande momento da minha carreira, né? É. Você vê, eu contei tudo só aí pro C até agora. Quase uma hora de resenha. É. Pra mostrar o... Cara, marcar o gol numa final de Champions. Onde foi? Foi em Paris. Foi em Paris. É, o jogo, nós vencemos as oitavas de final contra o Chelsea. Ganhamos as quartas de final contra o Benfica. Eu fui o titular. Ganhamos a semifinal contra o Milan. Um dos maiores Milan da história do futebol. Tchewchenko, Maldini, Kaká, Seedorf, Pirlo, Dida no gol. Foi 1x0 na Itália. Vencemos por 1x0 lá no estádio deles. E empatamos 0x0 no Camp Nou. Eu joguei esse jogo. E fomos pra final contra o Arsenal. E foi em Paris. Essa final. E o Arsenal era o melhor time do mundo porque eles estavam a oito jogos sem tomar um gol. Ah, então a aposta tava no Arsenal. Era no Arsenal. Tinha o Henry no ataque. Tinha a Sesc Fábrica, Gilberto Silva. Na zaga tinha o Sol Campbell. O lateral esquerdo é o Ashley Cole. O inglês considerado por muitos aí. Um dos três melhores de todos os tempos. Era um baita de um time. E o jogo foi em Paris. E o que acontece assim? Por exemplo, passamos na semifinal. A final já é em Paris. Eu liguei pros meus pais em Cascavel. Que louco. Paê, final em Paris, hein? Vão? Final da Champions. Bora. Aí ele falou assim, onde é, filho? Em Paris. Longe. Longe. Caramba, filho. É longe, hein? Lá na França. Meu pai já tinha viajado bastante. Ah, é? A primeira reação dela foi... Não, filho. Deve ser caro demais, hein, filho? Ah, tá doido. Falei, pai. Mas é final de Champions, né? É raro de acontecer. Ó, filho. Não sei, viu? Acho caro. Acho longe. Eu tô velhinho. Tua mãe também. Nós vamos torcer daqui. Estamos muito felizes. Tá? Vamos torcer muito por você. Tem certeza, pai? Não, filho. Tranquilo. E aí... É... Eu ia voltar a ligar pra ele pra convencer, né? Mas eu encontro o presidente do Barcelona, por acaso, no Camp Nou. E conversando e tal, ele pergunta... Belete, seus pais vão vir pra... Porque eu já tinha feito alguma outra viagem pra algum jogo e eles se conheceram, né? Que é o atual presidente do Barcelona, inclusive. Que é o La Porta. Aí... Eu falei assim... Não, então, presidente. Meus pais são numa cidade pequena do Paraná, lá no Brasil. E meu pai falou que é longe, que ele tá velhinho. Ele falou que é caro e tal. Aí ele falou assim... Não, Belete. Chama eles. Eu convido. São meus convidados. Aí... Aí eu liguei pro meu pai. Então, pai. O presidente do Barcelona tá convidando o senhor e a mãe pra vir o jogo a Paris. Ele vai convidar. Paga passagem, hospedagem, tudo pro senhor. Tô indo, filho. O lance era só... Não, pô. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Se eu não gastar nada, então eu tô indo. Aí meus pais foram pra Paris. Meu irmão mais velho, que me levou pro Cruzeiro, foi pra Paris. Aí minha esposa e meu filho mais velho estavam em Paris também. Só que chega pro jogo, na escalação, eu não tô titular. Aí eu tenho ali um segundo de frustração, que é normal. Você espera que vai jogar, tua família tá aí. O jogo histórico e tal. 80 mil pessoas no estádio, 300 mil telespectadores pelo mundo. Tô no banco. Calma, não tem problema. Fica pronto. Já sabe quando você tem Copa do Mundo. De repente pode precisar de você. E assim, no Barcelona, é importante eu destacar isso. É a mesma coisa. Eu corria mais que todo mundo. Eu queria correr mais que todo mundo. Eu treinava pra correr mais que todo mundo. Os jogadores sabiam disso. Na minha mente, eu não queria ser o melhor jogador do Barcelona. Eu queria ser o melhor jogador fisicamente do Barcelona. Pra ajudar os melhores jogadores do Barcelona a serem melhores. Claro. Eu não queria ser melhor que o Ronaldinho. Claro. Eu queria ajudar eles a ser melhor. Eu não queria ser melhor que o Deco, o Iniesta ou o Xavi. Eu queria ajudar eles a serem ainda melhores. Esse time, cara. Ainda tinha o Eto'o, Puyol. O Xavi e o pessoal falavam que era parecido comigo quando estava sem a barba aí, cara. Olha, eles têm razão, viu? Tem razão. Sabe o que o Belete parece? Eu ia falar... Duvido, não é da sua época. Cara, ele parece o Tony Hawk. Tony Hawk? Ah, é? Eu ia falar o Quércia. Ah, o Tony Hawk. O Quércia. O filho do Quércia. O pessoal nem sabe o que é o Quércia. Tony Hawk é mesmo? Tem bastante apelido aí. Qual que é? Não, até com o Edmilson já me confundiram. Com o Juli. Eu me acho... Sei lá, vai. Então, esse time lá. Esse time máximo. Você falou pra entender o Barcelona. Treinando mais com todo mundo, correndo mais com todo mundo. Fomos campeões da Espanha. O time era bom pra caramba. E fazia 14 anos que o Barcelona ganhava a Champions. O Gaúcho já tinha sido o melhor do mundo? Já era o melhor do mundo. E pra aquele ano, havia uma disputa entre ele e o Henry. Porque o Arsenal eliminou o Real Madrid com o Henry, ganhando sozinho do Real Madrid, dos Galácticos. A fase dele tava muito boa. Mas beleza. Aí eu tô no banco. Tranquilo. Não tem problema. Vamos pro jogo. Se precisar de mim, eu tenho que estar pronto. Primeiro tempo, o goleiro do Arsenal é expulso. No primeiro tempo. Então, a gente fica 11 contra 10. Com um jogador a mais, você pensa que a possibilidade de ser campeão tá muito mais próxima, claro. Confiança. Vamos pra cima. Só que o Arsenal faz um a zero. Com um a menos. Com um a menos. Acaba o primeiro tempo. Vamos pro intervalo. Aí ali no vestiário. Quem tá jogando? Tá discutindo o jogo. Quem tá no banco de reserva? Entra falando muito. Tu tem muito falatório. Pô, não podemos tá perdendo. Tamo com um a mais, tá? Não sei o quê. Aí entra o chefe. Entra o líder. O treinador. Que era o holandês. Frank Heikard. Foi um baita de um jogador. Falava espanhol, tinha tradutor. Sempre se fala o idioma do país no vestiário. Ali no caso, espanhol. Que é o Barcelona. Aí ele falou assim, ó. Nós não chegamos aqui à toa. Nosso time é bom. É confiança. Continua indo pra cima. Continua jogando do nosso jeito. Aí ele muda. O Edmilson sai pra entrar o Iniesta. Baitão, que isso, né? Sai um campeão do mundo. Entra um talento. E no meio do segundo tempo. Aí isso. Aí volta pro segundo tempo. Beleza. Começa o jogo, eu tô no banco ainda. Até os 10 minutos do segundo tempo, eu nem tinha cedo aquecer. Então eu acho que realmente não estava nos planos pra entrar no jogo. Hoje em dia vai todo mundo aquecer, né? É, eles fazem isso. Naquele tempo, não. Já tem, existe um plano de jogo. Só que o cara que tava no meu lugar, o zagueiro improvisado no lateral, que era o Leguer, toma cartão amarelo. Aí entra o Larsson no lugar do Van Bommel, o meia. Ele tira o meia e coloca um atacante. Vão pra cima. Só que ainda assim o Arsson tava se defendendo bem. Aí eu entro aos 25 minutos. Eu saio aquecer aos 12 do segundo tempo, porque o moleque tomou cartão. E entro só aos 25 do segundo tempo. E o que o cara fala pra você? Linha de fundo. Tá. Você vai entrar no lateral, busca a linha de fundo e busca o cruzamento. Por quê? Quem tá na área? Ronaldinho Gaúcho, Eto'o, Larsson, Deco e Iniesta. Acho os caras na área. Então eu entro com esse pensamento. No que eu entrei com 25 minutos de jogo, começa a chover demais em Paris. Dilúvio total. Aumenta um pouco a velocidade da bola. Tá. No passe de primeira, coisa que nós tínhamos como característica. Melhorar pra você. Só que no que eu entro, o técnico do Arsenal, Arce Wenger, faz uma alteração tática no Arsenal. Ele tira o Sesc Fábregas, um volante, e coloca um cara pra me marcar. Pra não deixar cruzar. Sendo assim, eles dão um passo atrás. Eles pensam mais defensivamente. E a gente dá um passo à frente. Claro. Vamos pra cima. Sufoca. Quatro minutos depois que eu entrei, o Samuel Eto'o pela esquerda. Uma jogada com o Iniesta e com o Larsson. Dois que entraram. Faz um a um. O Samuel Eto'o empatou. E alguns minutos depois desse gol do Samuel Eto'o, eu tenho uma jogada que eu dou a bola pro Larsson. Ele controla pra lateral. Eu entro em diagonal pelo meio, acreditando que o Larsson vai me devolver a bola. Ele me devolve. Chovendo muito, o gramado escorregadio, a bola vem rápida. Eu com a esquerda, domino com a esquerda, preparando pra chutar de direita. A bola passa entre as pernas do goleiro. Dois a um. Gol. Com a família no estádio. Meus pais no estádio. Meu irmão mais velho no estádio. Chuvendo. Parece aquelas coisas de filme, né? Aquela chuva caindo de câmera lenta assim, né? Filme de tensão. E eu, eu não tô à tarde no hotel pensando assim, se eu fizer um gol na final hoje, como eu vou comemorar? Não, né? Eu não penso essas coisas. Tá muito distante, né? Sendo lateral direito, você não pensa isso. Então quando eu faço o gol, eu não tinha pensado na comemoração. Eu levanto pra sair comemorar, vem aquela famosa reação química da emoção, me ajoelhei, coloquei as duas mãos no rosto, fui contido pela emoção, aí vem a montanha humana. É. De jogadores do Barça, montinho. Até então, ele não tinha marcado nenhum gol pelo Barça. Foi o primeiro gol que eu tava fazendo no clube. Na segunda temporada já. Porra. Aí a montanha humana e tal, 45 segundos de comemoração. Aí o jogo continua e tal, mas não acontece nenhum gol. Aí o Giz termina o jogo. Campeão. Aí o meu gol vem a ser o gol da virada, o gol da vitória, que se tornou o gol do título. Entrando aos 25 do segundo tempo. Perdendo de 1x0. Perdendo de 1x0. Dá vontade de rever esses jogos, né, cara? Porque eu já não lembro direito, cara. Tem que ver. E agora como eu sou palestrante, eu dou foco pra esse gol. Então eu vejo ele direto. E sempre vem minha memória. Tipo, ontem, ontem eu fui lembrar o seguinte. Quando eu entrei em campo, estávamos perdendo de 1x0. Então metade do estádio do Barcelona estava em silêncio. E a metade do estádio do Arsenal, gritando, incentivando. Os ingleses berrando pra caramba. O que é você ter sua visão de gol e depois ver pela câmera da televisão em outros anos? Não, não, não. Tem nada de uma coisa com a outra. Parece que não é você. Você não acredita. No meu caso. É. Eu falo brincando isso, mas é um sentimento real. Você não acredita que aconteceu. É mesmo? Não acredito. Eu? Gol de futsal até os 15 de Cascavel? Fazer o gol da vitória? O gol do título? Não, não. Mas se você lembrar, você lembra exatamente o que aconteceu? Não, não, não. Já não. É muito rápido, né? Não dá. É muito rápido. Eu tenho a memória de eu ajeitando a bola com a esquerda e chutando e tal. Tudo fica meio... Vagamente. Até pisco mais tentando buscar, né? É. Não consigo. Não dá, né? Aí agora a visão que eu mais tenho é do vídeo. Porque praticamente toda semana eu vejo uma ou duas vezes. Aí acaba o jogo. No que acaba o jogo? Os caras do banco de reserva do Barcelona vêm todos me abraçar. Quem estava no campo jogando também vêm todo mundo me abraçar. Que foi algo extraordinário para mim. E aí no vestiário igual, né? Eu chego no vestiário e depois erguei a taça, dava a volta olímpica e tal. No vestiário, caramba, 397 mensagens no celular. 800 ligações. Mas o que é legal assim, ali, quando teve a montanha humana, na celebração do gol, quando acabou o jogo, que veio todo mundo me abraçar, do banco de reservas e do time que estava em campo. E no vestiário, com as mensagens, com as ligações e comemorando mais entre nós ali, a coisa que eu mais ouvi foi, você merece. Foi do caramba isso, cara. Todo mundo entendia aquele trabalho árduo meu de sempre. De entender que eu não vou ser o melhor, o cara mais habilidoso do time. Eu não vou ser o artilheiro do time. Mas eu vou correr pelo meu time. E isso ninguém nunca duvidou na minha carreira. E aí foi me dando as oportunidades de estarem nos melhores times. Os melhores times queriam contar comigo e, de repente, eu ganhar de melhor meia-direita do Brasil em 99, ser campeão do mundo em 2002, jogar no Barcelona em 2004 e fazer o gol da final, nenhuma dessas coisas passou pela minha cabeça. O que passava na minha cabeça é, eu tenho que ser o cara que mais corre para esses caras. Eu tenho que ser útil para os caras que precisarem de mim. Para eu estar nos melhores times. E o bom disso é, aí vai, eu acompanhando muito podcast hoje em dia, sobre futebol também, eu ouço muita mentira. Tipo? Mas é difícil falar o que mais. Ah, tá, tá. Tipo, ah, o Belete fala pra caramba. Aí sei que o Belete tá falando de superação, de treinar, não, não. Aí eu vou num evento com a minha esposa, Luana. E nesse evento tem pessoas ligadas à saúde. Minha esposa é profissional da saúde. Eu tenho programa de treinos para mulheres na internet. Já teve mais de 16 mil alunas. Nesse evento, evento fino de Galatal, vem um cara conversar comigo, com a minha esposa do lado. Aí esse cara assim, Belete, eu vim aqui te cumprimentar. Porque eu fiz estágio no São Paulo em 2001, de preparação física. E a minha esposa do lado. E eu vou, ele falou assim, e eu vou te falar, apontou pra ela. E eu já vi muita entrevista dele. E tudo que ele fala é verdade. Sabe por quê? Porque quando eu tava fazendo estágio no São Paulo, eu fui ver o resultado dos testes físicos dos jogadores do São Paulo. Todos os testes, quem era o melhor? Belete. Eu, cara, sério. Posso gravar esse tempo aí mesmo? Aí ele falou, o mais resistente, Belete. 3 quilômetros, Belete. 8 quilômetros, Belete. Móis potência na arrancada curta, Belete. Móis velocidade em longa distância, Belete. E é legal destacar isso, porque pra quem sonha em ser jogador, pra quem é jogador, e acha que o que eu falar é fácil falar, mas que fazer... Não, cara. Nada é fácil. O melhor caminho pro sucesso não é o caminho mais fácil. Claro. Simples assim. A galera tá fazendo uma vez, faz duas vezes. O monstro que você é hoje, foi do dia pra noite, tá bom. Caiu do céu, beleza. Criatividade. Aliás, o cenário, a criatividade é sensacional. Mas é isso, né, cara? E aí, campeão da Champions, marcando o gol do título. Caramba. Aí, até hoje, consigo contar essa história desse jeito. Tem alguma coisa que é comparável a marcar um gol do título na final da Champions? Não confio. É difícil, né, cara? Era uma descarga tão grande. Deixou uma confusão de pensamento. Eu fazia alguns gols. Sim. Nenhum chegou a ser tão importante como marcar numa final de Champions. E vindo de dois anos sem marcar gol. Eu cheguei a fazer gols no Vila Real. Mas o Barça, essa foi a segunda Champions que o Barça ganhou. Na primeira conquista, em 1992, ganhou por 1x0 o gol do Koeman, que era um zagueiro. Olha. E esse cara ficou na história do clube por ser o herói da conquista da primeira Champions do Barça. E aquele gol me colocou também como herói da conquista da segunda Champions. Vai. O Vitor Valdez, o nosso goleiro, fez um baita de um jogo. Ele parou o gol cara a cara com o Henry. Monstruoso. Ele fez uma baita de uma atuação. Mas em função do gol, sabemos como é o futebol. Consegui desse jeito aí, colocar meu nome no coração dos torcedores do Barcelona, cara. Foi legal demais. E fiquei só mais um ano lá também. É? Porque eu fui pro Chelsea. E o Chelsea tava como na época? Tava bem? Como que tava? Por que eu saio do Barcelona e não vou pro Chelsea? O Barça é o melhor time do mundo no momento pra ir pro Chelsea. Primeiro, quem pediu a minha contratação foi o José Mourinho. Vai ser legal trabalhar com ele. Morar em Londres. É. E jogar no Chelsea. A hora que eu chego no Chelsea assim, eu vou escalar um time pra vocês. Era goleiro Peter Cech. Eu vou me colocar no time, tá? Eu, John Terry, Ricardo Carvalho e Ashley Cole. Maquilele, Balak e Lampard. E é pra você montar um ataque que eu joguei lá. Seria, por exemplo, Anelka, Drogba e Cevichanko. Porra. Então eu ia jogar com os melhores jogadores do mundo também no Chelsea. E ter a experiência do campeonato inglês, né, cara? E jogar a Premier League é fantástico, cara. Contra o Manchester do Cristiano Ronaldo na época, por exemplo. É. Tinha um Arsenal monstruoso também. Então me atraiu essa ideia de jogar num baita time desse. Disputar a Premier League. E trabalhar com o José Mourinho. Chegamos a final daquela Champions daquele ano. Pelo Chelsea. Final foi entre Chelsea e Manchester United. Do Cristiano Ronaldo. Van der Sar no gol. Rio Ferdi na defesa. Poes Koles. Onde foi? Byron Giggs. Foi em Moscou. Moscou. Na casa do dono do Chelsea. Ah, é? O Romano Abramovic. O Cristiano no ataque junto com o Rooney. Tava no ataque também. O jogo foi 1x1. Prorrogação. Continuou 1x1. O Drogba discutiu com o Tevez. O Tevez tava no United. O Drogba discute com o Tevez. Só que o Tevez ganha amarelo. Recebe amarelo. E o Drogba é expulso. E ele é o nosso principal batedor de pênalti. Pua. Com o empate na prorrogação, vai pros pênaltis. Eu entro na prorrogação no jogo. Só pra bater pênalti. Você batia bem pênalti? Os caras achavam que sim. Tá. Me colocar na final da Champions. Nossa. Na prorrogação. Contra o Manchester United. Pra bater pênalti. Eu já tinha ali meus 30 e... Mas você treinava muito pênalti? Não, mas eu treinei de São Paulo. Ah, tá. Sempre treinei. E com o Rogério Senne no gol. É. Então a exigência era grande. Aí foi pros pênaltis. Aí eu vou bater pênalti. Acho que foi o primeiro bala que bateu. Na série normal ou na alternada? Não, foi no 5x5. Tá. Eu sou o segundo a bater. Eu bato pênalti olhando o goleiro, né? Então eu corro pra bola. Eu não faço a paradinha. Mas eu corro pra bola olhando o goleiro. Que ele mexe antes de eu bater. Então eu treinava sempre tendo esse tempo de menos de meio segundo. Pra saber pra que lado que ele vai. E escolher o outro lado. O bala que foi o primeiro a bater do Chelsea. Então eu vi que o goleiro mexia antes. Tá. Ele mexia. O Van Der Sa. 3 metros de altura. E quando ele abria o braço fechava o patrão. Tocava as trábeis. Aí vou eu bater o pênalti, cara. A caminhada do meio de campo. Não, cara. Isso eu não amo nunca que eu bateria. É muito longe, cara. Nossa. Você só pensa coisa negativa. É claro. Se eu errar e perder, eu vou ser culpado. É. O que eu tô fazendo aqui? Pena pesando. Dá pra voltar atrás. Não é pedir que ele fale que ele não quer bater. Fala sinceramente. Eu meto a porrada ou eu tento colocar? Você vê o goleiro no gol. Ele tampou o gol inteiro. Que é 7,32 por 2,44. Ele tampou inteiro o gol. Mas na hora que eu pego a bola, não. Eu treinei. É. Ajeito a bola. Dou minha caminhada. Acho que eram 12 passes. Corro olhando pro goleiro. Põe o pé de apoio. Atrasa um pouco a batida. Ele mexe pra um lado. E eu consigo bater no outro. Aí foi indo. Aí o Cristiano Ronaldo foi bater pro United. Errou. O Cristiano errou. Nossa. No nosso último pênalti, que era pra ser o Drogba. Que era pra fechar a sequência. Que era do nosso batedor. Foi o John Terry, o nosso capitão. Que batia bem demais. Batia bem também. Demais. Treinou pra caramba também. Ele vai bater o pênalti, ele escorrega. Ah, cara. Aí ele chuta, a bola vai na trave e sai pra fora. Sai pra fora, né? E sai. Empatou. Aí ficou empatado. Aí vai praquele um contra um. Aí o Anel que errou. Na primeira já. Acho que foi na segunda. Segunda sequência. Na segunda ali o Anel que errou. E o United foi campeão daquela Champions. Puta, que dó. Mas joguei duas finais em três anos. O que foi extraordinário pra mim. E aí foram três anos de Chelsea. Bicampeão da Copa da Inglaterra. E campeão inglês da Premier League. Aí em 2010 eu volto pro Brasil pra jogar no Fluminense. Ser campeão brasileiro em 2010. Em 2010 eu consegui ser campeão inglês. Em maio. E campeão brasileiro em dezembro. Mano, olha isso, cara. Foi legal demais. E aí em 2011 eu paro. Melhor lugar pra morar desses lugares que você morou. Qual que você gostou, mãe? Pra escolher? É. Hoje eu tenho quatro filhos. Isso. Seria Vila Real. É mesmo? Vila Real é fantástico. Mais do que Barcelona? E mais do que Londres. Cara, que foda. Pra eu indicar pra alguém morar. É. Entendendo a pessoa. Claro. Se você não tem filho, Londres. Eu tenho um de cinco. Barcelona é mais legal. Ah, adoro. Adoro a Espanha, cara. Praia. É. É. Mais cara do Brasil. Mas Londres tudo dava certo. Eu aprendi essa cultura de excelência que eles têm. E o clima também. Você se acostumou com o céu cinza. Absolutamente normal. É mesmo. Não via isso como um defeito. E torcida mais fanática de todos. Dos times que eu joguei? É. Cara, as... Você anda na rua, de ir pra todo lugar, não sei o que. Não, é Barcelona. Eu também imaginei. Os caras são... Mesmo antes do gol. É mesmo? Os caras são assim. São. Mesmo antes do gol. Então não paga nada, né? Tudo aqui. Vem aqui, come aqui. Nada, vai. Não tem essas coisas. Paga, paga, paga. Paga mesmo? Paga, paga. Paga, paga. Paga, paga. Paga, paga. Paga, paga. Paga, paga. Valdos, por exemplo. Provavelmente não. Acho que a última vez que eu me lembro em Barcelona, que eu fui com a minha esposa jantar, que na hora que eu fui pagar, o cara... Obrigado, Belete. Tem que pagar nada aqui. Mas não é sempre que acontece isso. Sei, sei. Mas os caras lá são fanáticos mesmo. Você está num lugar tomando alguma coisa, os caras mandam bebida pra você. Isso acontecia quando jogava bastante. Um grande momento com relação a isso foi em Londres. Porque, cara, em Londres, você tem os melhores jogadores do mundo. A escalação que eu te dei é monstruosa, mas eles reconhecem que o jogador que jogava no Chelsea naquela geração, o cara tinha que ser bom demais. Entendi. Não era fácil jogar no Chelsea. O Abramovic não contratava qualquer um. Os caras te estudaram, te analisaram, tinha um treinador muito exigente. E aí eu fui com a minha esposa uma vez numa balada, chega uma garrafa de champanhe, chega duas de outra mesa, chega uma terceira, chega uma quarta de uma outra mesa. A gente foi embora da balada levando sete garrafas de champanhe. Tudo vindo de pessoas, de mesas. Por eu estar jogando no Chelsea. Eu não era o protagonista do Chelsea. Não era nada lá. Era mais um jogador do clube. Mas existia esse reconhecimento com o clube inglesa. Agora no Barcelona está bastante legal, mas eu não reclamo do respeito que os times brasileiros me dão. É mesmo? Os quatro times. Cruzeiro. Até trabalhei lá no passado. Você acha que você é mais associado ao quê? Ao São Paulo, né? Aqui no Brasil, ao São Paulo. Pouca gente lembra que eu joguei no Cruzeiro. Exato. O atleticano que lembra mais de mim no Atlético. No Fluminense, a não ser a torcida tricolor, também poucos lembram ali. Eu joguei até pouco no Fluminense. Mas como foram quase seis anos de São Paulo, eu estou muito associado ao tricolor do Morumbi ali. E lá fora, Vila Real, pouca gente lembra. Foram duas temporadas só também. Mas o Barcelona, o gol, fez com que eu ganhasse esse protagonismo aí da Champions de 2006. E você para, né? Uma hora acaba. E aí? Você decidiu parar por causa de contusão. Da lesão. É. E porque você não estava... Mas você ainda estava conseguindo fazer a parte física? Não, já não. Eu tinha dores todos os dias. É mesmo? Eu fiquei ali seis meses do dia que me aposentei. Fiquei seis meses entre aspas no escuro. E agora? Fazer o quê? Como você faz com dor? Parei de estudar? Infiltração? O que tem que fazer? Eu esqueci do tendão. É? Eu tinha que começar a preocupar com a vida. O que eu vou fazer daqui pra frente? Isso eu... Vou ser agente, treinador, vou voltar pra Cascavel, vou morar em... Eu estava no Rio de Janeiro. Vou morar em São Paulo, vou morar em Minas. O que eu vou fazer? Não tinha plano pra nada. Mas eu era casado e sou casado com uma mulher que é empreendedora. Que se formou em ciências empresariais na Espanha. Então ela foi me levando pro caminho de... Vamos adquirir conhecimento primeiro? Entendi. Aí comecei a fazer curso de tudo. Marketing, comercial, gestão de empresa, treinador de futebol, storytelling, finanças. Fiz curso de apresentação. Fui me colocando em lugares que eu tinha que ter conhecimento pra saber o que o mundo ia me preparar. Entendi. Aí eu fui editor de revista. Editora? Uma editora me convidou, porque eles iam criar uma revista esportiva, me chamaram pra ajudar a tomar conta disso. Fui editor da revista. Chamava a revista Soccer. Diretor de academia, minha esposa abriu uma academia de personal no Panambi, aqui em São Paulo. Virei comentarista em Esporte TV por quatro anos. Fiz final de Eurocopa, fiz final de Copa do Mundo, fiz o 7x1. Então eu tava nos grandes eventos. Me preparei pra isso, lógico. Eu procurava aprender o máximo possível. É outro tipo de preparação, né? E como eu fui jogador, eu sabia como a boleirada via a profissão de comentarista. É. E aí meu pai me deu uma sugestão muito simples. Não comenta jogador, comenta jogada. Ah, é? E faz a sua mãe entender aquela jogada. Tipo, o cara dá um chute e a bola vai lá no terceiro andar do estádio. Aí o narrador fala, né? Criança, esperança. A bola vai lá em cima. Bandeirando-se o canal do Esporte. Aí eu falo assim, vocês podem perceber que no lance de replay, a bola quica na hora que ele vai chutar. E provavelmente ele se preocupou em botar mais força no chute, porque tava longo, tava de longa distância do gol. Do que jeito? Por isso que a bola acaba subindo. Ele pegou embaixo dela. Pra explicar pra pessoa que tá em casa, por que a bola subiu. O que que acontece quando o cara dá um chute no pênalti muito alto, assim? Porque claro que o cara tentou colocar no ângulo. Por que que às vezes sobe muito? Ele tentou. Mas por que que às vezes a diferença é muito grande? Não é que passou rente ou travessão, às vezes vai muito. É igual o golfe, não pegou bem na bola. É mesmo? Simples assim. O apoio às vezes não foi bem. Por mais que você treine todos os dias pênalti com o seu goleiro, no seu campo, no seu sem treinamento, com os caras em volta, fazendo até piada. A hora que você vai bater num jogo, é completamente diferente. E você não treina o emocional no dia a dia. Que no jogo é o medo cênico, medo de errar em público. Você tem os caras do time adversário te enchendo o saco, falando um monte de besteira pra você. O goleiro fazendo o catimba. Mais o goleiro, mais o árbitro enrolando, encerando pra autorizar. Já mudou o cenário, tá vendo? É. Então aquele cenário é novo. Aí você pensa assim, eu treino lá. É. Eu vou bater alto no ângulo. Só que o teu emocional já não permite ir com tanta... Fazer toda a coisinha certa. O Zico errou pênalti em Copa do Mundo. É. Maradona errou pênalti em Copa do Mundo. Messi já errou pênalti. Cristiano errou pênalti. Os melhores do mundo já erraram pênalti. E não por falta de qualidade técnica. Não, e nem de emocional. É que o momento ali... É que também... E todos esses caras são preparados. Eu já errei. Já errei contra o Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Mais um jogo muito importante ou não? São Paulo e Palmeiras. Estava 3x0 pra nós. Ah, tá. Aí eu fui bater, o Marcão pegou. Era o Marcos, o Luiz e o Palmeiras. Mas já fiz também contra o Fluminense. Já fiz em outros jogos. Mas o emocional tem muito a ver com na hora de bater pênalti. Tanto que em final... Tem que ser trabalhado isso. Muita gente que bate pênalti fala, hoje não vou bater, né? O cara não... E aí depois o pessoal até pega no pé, né? O Roberto Baggio, em 94, que manda a bola lá em cima e o Brasil é tetra. Exato. O cara era um monstro do futebol. Agora o... Um dos melhores meias de todos os tempos. Do Boca lá, o cara, como foi? Que bateu também na... Nossa, aquela que foi muito longe o... Benedito, né? Não foi Benedito? Não sei. Foi Benedito que chutou pra cima da arquibancada. Fala, Aline. O pessoal tá pedindo aqui, tá perguntando se ele lembra do gol que ele fez contra o Tottenham em 2008, que foi eleito o gol mais bonito da temporada. Um dos principais rivais do Chelsea, se não o principal, é o Tottenham. É mesmo? E aí teve um jogo em Stamford Bridge, na casa do Chelsea, onde tem um escanteio, eu fiquei lá atrás na defesa, na linha de meio de campo, tem um rebote, eu recebo a bola ali, um passe, vou conduzindo, ninguém do Tottenham vem, eu vou conduzindo, aí pra frente do meio de campo, mais longe da linha da grande área, eu risco um chute de longa distância, a bola vai no ângulo. Aí foi ele, tá no YouTube, foi eleito o gol mais bonito da Premier League naquele ano, da equipe do Chelsea ali. Perguntar pro cara se ele lembra. Pô, ele tava lá, tava lá, né? Não foram muitos gols que eu fiz, né? O pessoal também tá pedindo pra você falar sobre sua carreira como treinador. Ah tá, boa. É uma das coisas que eu procurei estudar assim, que me aposentei lá em 2011, foi pra ser treinador. Então, mas você tinha essa ideia na cabeça assim, eu posso ser treinador ou eu vou ser treinador, ou eu tenho várias possibilidades e vou estudar várias coisas? Esperava a melhor possibilidade, na época. Só que o meu pai disse que a minha carreira, ele me lembrou, né? Cara, sua carreira foi maravilhosa. Foi extraordinária. Exato. Você adquiriu muito conhecimento. Eu joguei com os melhores do mundo. Joguei contra os melhores do mundo. E com os melhores técnicos. Então, fui treinado pelos melhores treinadores do mundo, Nancelote, José Mourinho, Filipão, Parreiras, Agalo, vai, tem tantos outros aí. Aí ele falava assim, você tem que compartilhar esse conhecimento. Então, tudo que eu aceitava fazer, era tentando compartilhar a minha vivência no futebol. Entendi. O ser comentarista veio muito disso. Claro. Porque eu já encontrei com um jogador de futebol na época, que eu era comentarista, que eu falei algum comentário, que ele usou o comentário, cara, aquilo que você me falou, eu nunca tinha percebido no meu jogo. Ah, entendi. No jogo do meu time. Me ajudou muito. Então, meu pai falou isso. Mas o mundo foi me dando, abrindo outras portas, né? Isso tudo que eu falei pra você, que eu fiz, depois de ser comentarista, ser diretor de um filme. Não, vendo sua vida, cara, assim, tipo, mesmo que você tenha feito um planejamento, as coisas foram acontecendo e a vida foi te levando e você estava... Caminhos diferentes. Caminhos diferentes, né? Como foi dentro do campo. Eu não joguei só numa posição. É. Eu joguei em oito das onze posições do campo. Então, fora do campo, o futebol me ensinou a me adaptar rápido pra onde eu ia. Outro dia eu era diretor internacional do Cruzeiro. Putz. Diretor de negócios internacionais. O que é um diretor internacional? É de contratação? Não, não tem nada a ver com jogadores. Eu trabalho a marca Cruzeiro, fora do Brasil. Pra conseguir parceria, patrocínio, alianças comerciais de médio e longo prazo que tragam receita. Entendi. Um exemplo. Na época eu fechei uma parceria com o governo de Moçambique. Que o Cruzeiro ia ajudar o governo de Moçambique a... A parte técnica do futebol, aprimorar a parte técnica do futebol no país. Com treinamentos brasileiros. Levando... Eu não vendia simplesmente o Cruzeiro. Eu vendia o futebol brasileiro. Entendi. O Cruzeiro é futebol brasileiro. Não está no grande momento. Mas é um dos maiores vencedores da história do Brasil. E é o clube mais vencedor do século XX. Tem essa estatística aí. Ganhou Copa do Brasil, Brasileirão e tudo isso aí. Então eu vendia essa possibilidade. E tinha fechado. Era antes da pandemia. Antes do blackout. É blackout que chama, não? Não, é. Antes do blackout. É blackout, não é? Lockout, é. Ia render 14 milhões de reais para o Cruzeiro. Isso. Aí veio a pandemia. Parou, né? Cancele. Então eu fazia isso. Entendi. Só que eu conversava muito sobre futebol com o presidente. As minhas ideias, como eu via as coisas, como eu via o trabalho. Aí um dia ele falou assim, Veleti, eu vi que você tem a licença de treinador, que é uma coisa que você sempre fala. Eu gostaria que você trabalhasse agora no campo. Como assistente técnico fixo do clube. Aí eu abri a porta para eu começar a trabalhar no campo. Mesmo sendo diretor internacional e vir para o campo, todo mundo fala, que é isso? Veleti, diretor. Mas eu, no dia a dia, mostrava para eles que eu estava pronto para aquilo ali. Aí fui assistente técnico durante toda a temporada de 2021. Você curtiu fazer? Muito. Gostei demais de ajudar o jogador. Melhorar o comportamento técnico, o tático dele. O movimento do corpo no chute, tal. A parte mental também, que eu estudei psicanálise, para me conhecer e logo poder ajudar os outros nessa parte também. Eu estudei psicanálise para a gestão, mas está fazendo uma baita diferença. Claro. Também agora para... Mas é gestão também, né? E aí eu encontrei... Ia ter um jogo, Barcelona e Nápoles, em Miami, pré-temporada. O treinador do Nápoles era o italiano Carlo Ancelotti, que é o atual técnico do Real Madrid. E eu era embaixador do Barcelona. Eu trabalhava para o clube em viagens internacionais. Com patrocinadores, marcas, imprensa. Eu falava em nome do clube. E como o Ancelotti trabalhou comigo no Chelsea, foi meu treinador, assim que acabou o jogo, eu estava vendo lá de cima, eu desci para dar um abraço no Ancelotti. Isso foi em 2017. Fui lá dar um abraço nele e tal. Ele mostrou muito respeito comigo, começamos a conversar um pouco. Porque ele perguntou, Belete, já virou treinador? Eu falei assim, não, chefe. O mundo está me abrindo outras portas aí, eu estou fazendo outras coisas. Aí ele falou assim, cara, você está perdendo tempo, viu? Acho que você poderia ser treinador. Ela falou assim, por quê? Ele falou assim, você comigo no Chelsea jogou de lateral, de meia e de ponta. Porque você me ajudava muito taticamente. Se tinha uma leitura muito boa, usa isso. Para ser treinador. Usa esse teu conhecimento para ser treinador. Você vai bem. Aí, opa, se ele está falando. Aí comecei a dar mais ênfase para isso. Mas eu fui para o Cruzeiro, porque eles estavam em uma crise danada lá. Eu abri mão de fazer outras coisas para ajudar o Cruzeiro sendo diretor. O que o Sérgio, presidente, me abriu as portas para começar no campo. E agora o meu próximo passo é ser treinador de futebol. Que é uma pressão absurda aqui no Brasil, né, cara? Muito. Não se compara com nenhum lugar do mundo, eu acho. Putz, eu acho que é jogador, você tem a impressão, mas técnico é uma coisa, né? É a cara que... Tem muita gente que acha loucura o que eu vou fazer. É loucura, mas... Que eu tenho outros caminhos a seguir. Mas eu acho que eu posso ir bem. Eu preciso saber. Você vai tentar, pelo menos, né? Uma história bastante popular é a do Corinthians, por exemplo, que tinha muita racha no time de 98, 99, mas os caras ganhavam tudo. Marcelinho com... Aí é a gestão do treinador. Exato. Você tem que identificar aonde esse racha pode prejudicar o desempenho. Ou onde esse jogador, tendo essa atitude, vai prejudicar o grupo que vai prejudicar o desempenho. Aí é trabalho árduo do treinador, vai. E tem esse negócio mesmo do grupo derrubar técnico, você acha? Eu nunca presenciei. Sempre ouvi falar de longe. É que no futebol eu invento tanta história. É que eu não consigo imaginar um grupo que fala, vamos perder para derrubar o técnico. Cara... Eu nunca vivenciei isso. Eu imagino que, pô, se eu sou competitivo, imagina um jogador profissional, o cara não vai querer perder, querer jogar mal para derrubar um... Olha, eu joguei com os melhores jogadores do planeta. E você nunca viu. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Bola de Ouro, né? Kaká, também ganhou Bola de Ouro. Aí você tem o Ronaldo de Gaúcho, o Messi, o Xavi, o Iniesta. Aí você tem o Drogba, o Lampard, vou colocar aí. Maquê Lelê, o volante francês. É... 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 Entre outros. É... Você vê que esses caras... Eu jogo domingo com o Dandão. Dandão? É bom jogador? Não. Bom jogador? Dandão, se você estiver vendo isso, você é um jogador ridículo. E não adianta você falar, não, faço muito gol. Olha a comparação aqui, entendeu? Mas eu quero chegar lá, porque esses caras não buscavam protagonismo individual. E poderiam, né? Falar, não, eu sou o cara do time. Porque eles sabem que eles eram... Ganhavam prêmios individuais de melhores do mundo, porque o time ajudava. Claro. Toda vez que o Ronaldinho Gaúcho pegava o troféu de melhor do mundo, lá no Camp Nou, pra mostrar pra torcida, ele apontava pros jogadores. Toda hora ele fez isso. Se esses caras não tinham essa mentalidade egocêntrica, de... É... Por que que os outros vão pensar? Exato, né? Não tem. Aí, a gestão de treinador, cada jogador é diferente, vem de uma criação, tem um caráter, tem uma personalidade individual que você tem que trabalhar ela. Mas não deixar que isso atrapalhe o trabalho como um todo. É o trabalho de ser um bom treinador também. Aqui foi. Foi. Belete. E aí? É isso mesmo, cara? Bom demais. Falamos, hein? Gostei muito. Eu falei nessa sessão... Não, porra. Falamos legal. História legal. Você me colocou dentro do gramado na final da Champions, cara. Isso não tem preço, né? A forma dele contar, a forma de tudo foi narrado, foi muito bom, cara. E eu gosto de compartilhar a história, porque a gente tá num esporte que, primeiro, nem sempre o melhor vence. É. É o único esporte do mundo que acontece isso. Basquete não acontece isso, vôlei não acontece isso. Judô, tênis, vai ganhar o melhor que tá lá. Futebol, não. Você vai ver que muita coisa aconteceu. Na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, ninguém apostava que o Palmeiras ia ganhar na final da... Na final. É. Talvez quem torce pro time pense diferente, mas nós já vimos casos de times que ganharam a Copa do Brasil. Não sei quem ganhou no Flamengo ou no Maracanã. Exato. Que era um time totalmente desconhecido. E o outro lado também, que é assim, na peneira. Cara, de 300 mil garotos que fazem peneira, no Brasil inteiro, 100 passam no teste, tá? 100 garotos de 300 mil. Só que dos 100 que passam no teste, possivelmente só 3 vão ter uma chance no profissional. Mano, é muito pouco. Quase ninguém. De 300 mil, tá sobrando 3. E tem gente boa aqui, que nem foi aprovado na peneira. Você vai ver muito caso de que cara, putz, se o fulano que era bom, se o meu filho era... É, cara, quando eu era moleque, cara, tinha uns caras que jogavam muito, cara. Que eu falei, esse cara vai ser profissional e não rolou, entendeu? E dos 3 que vão ter chance no profissional, talvez nenhum fique 1 ano na profissão. Por quê? Não consegue continuar. O nível competitivo é muito alto. De 300 mil, sobrou 3. É. E talvez nenhum dos 3 fique... Cara, são 20 times na Série A. Cada time tem... Vamos botar 35 jogadores, tá? Mas tem Série B no Paraná. É. Tem Série B em Santa Catarina. Tem Série B em Alagoas. Uma galera ralando aí, que a gente nem faz ideia. Então é muito difícil ser jogador de futebol profissional. Eu tenho que sempre destacar isso. Tem a parte boa do esporte? Tem. O cara que consegue ser bem-sucedido, ganhar bastante dinheiro, comprar um monte de carro, ficar com um monte de mulher. Só que a galera acha que isso é a regra, né? Não é. Isso é 0,08%. Flamengo e São Paulo. Desculpa. Flamengo e Palmeiras são os times mais ricos do momento, por boa gestão, por bons investimentos. Você vê os jogadores, o dia a dia deles, aquilo ali não é real para o futebol como um todo. Eles estão lá porque merecem. Porque o nível competitivo é muito alto. Eles conseguiram jogar em times como esse. Então é legal sempre compartilhar esse mundo. Porque quem está falando daqui é um cara que foi goleiro de futsal até os 15, né? Exato. E bom goleiro. Bom goleiro. Bom goleiro. E jogou no Barça, jogou no Chelsea. Mas hoje, se você entrar no futebol de salão, você fecha o gol? No salão, não. Não mais? Mas um só site. Aí você se garante mais. Um time de velho, acima de 50 anos. Domingão, se você não estiver fazendo nada, então é nóis lá no... Não é? Você não. Mil reais. O Paquito nem a pau, cara. Ele não tem cara de jogar futebol. Ele tem cara, cara. Olha esse bigode aí. Joga, pô. Cara, na primeira entradinha, você... Ai, ô, ô, ô. Joga de lateral direita ainda por cima. Ah, botou a moral ainda. Eu acho que é fácil, então. É. Olha lá, lateral direita. São 12 quilômetros por jogo, mais ou menos. Você vai enfrentar o melhor cara do outro time, o mais habilidoso. Ele vai até o que o portão em volta e reclama, cara. Né? Ah, eu vou ter que ir lá de novo. Você tem que voltar aí, voltar umas 14 vezes, mais ou menos, no campo. E eu te falo, cara, como torcedor, o torcedor dá muito valor pra esse cara que é a máquina do time, que é o motorzinho, cara. O técnico sabe quem é. Claro que sabe. Faz questão de cuidar bem. Exato. Ser bastante útil pro time. E hoje em dia tem muito mais recursos pra medir tudo. Tem. Cansaço e tal e recuperação é muito melhor, né? É uma discussão bastante interessante essa, encaminhando aí pro final. É. Porque Iniesta e Chave, que são dois dos melhores jogadores de todos os tempos e os dois melhores espanhóis da história, provavelmente. Se fosse nisso, de análise de desempenho, de scout, eles são pequenos. É. Não são rápidos. A principal qualidade deles é a inteligência de jogo, o controle de bola, a condução em velocidade, a mudança de direção. São coisas que muita gente atual não avalia. Não aparece no scout, né? Por exemplo. É. Ou até eu. Na hora de eu passar no teste, sendo goleiro, eu passo no teste, aí durante o ano, eu não vou bem? Os caras do Cruzeiro iam falar pra mim. Não precisa voltar no que vem, não. Obrigado pelo que você fez aqui em 92, não deu certo, boa sorte no resto da sua vida. Só que eu volto. E aí, a minha defesa aqui é assim, tem que se buscar o equilíbrio entre as duas coisas. Você tem que buscar o cara que ainda no olho, ele sabe. Entendi. Aconteceu comigo no Cruzeiro. Tinha um garoto fazendo teste no Sub-20, fazendo teste, que ele nem ia passar no teste. Por quê? Por causa da parte física ou da parte... Na opinião dos caras, eu ia passar no teste. E aí, como eu dava treino para os não convocados do Cruzeiro, ia ter o jogo, os caras iam concentrar. Ficavam cinco, seis jogadores que não iam pro jogo. E eu dava treino pra esses caras. Imagina esses caras. Puto, puto, não tá no jogo, não tá jogando. Então, mentalmente, eu trabalhava mais... E chamavam os caras do Sub-20 pra completar treino. E um dia, esse menino veio. E me falaram, ó, esse aí tá em teste e tal. Mas ele vai completar o treino aí. Aí, eu dei o treino. Aí, eu falei assim, esse garoto tá em teste? Moleque, era bom. Tinha sangue nos olhos. Era rápido. Tinha uma boa expulsão. Bom tempo de bola. Bom passe. Aí, eu perguntei, por que você não vai passar no teste, né? Porque, eu te falo, qual foi a mação? Não. É que, não me falaram que eu não vou passar no teste. Mas falaram pra eu ficar aí mais uma semana que... Não sabia se eu ia ficar, mas provavelmente não. Aí, eu conversei com a diretoria do Cruzeiro. Falei, ó, eu acho que esse garoto deve permanecer. Isso foi em fevereiro, março do ano passado. Hoje, ele joga o titular no Cruzeiro. Porra. Na Série B. Ia ser dispensado. Ia ser dispensado. Então, acho que tem que haver equilíbrio. Ainda tem que dar importância pra esses caras do olho. Tem que dar importância pra análise de desempenho, pros scouts. Esses caras trabalham bem. Pra que os dois juntos possam ainda descobrir bons talentos no futebol brasileiro. Porque ainda, graças ao talento, somos o país do futebol. É. Graças a Neymar. Graças a Vinícius Júnior. Graças a Felipe Coutinho. Graças a Rafinha no Barcelona. Graças a Casemiro no Manchester United. Talvez, desde há mais de 20 anos, ou há 20 anos, não vencemos uma Copa do Mundo. Mas todo mundo respeita o futebol brasileiro graças a esses talentos. A esses jogadores, com certeza. Muito legal. Belete, obrigado demais. Estamos falando aqui da sua carreira, da sua história de vida. E olhando pra trás, faça aquele flashback na sua cabeça. E pense qual foi o momento mais difícil da sua carreira ou da sua vida. Fala da carreira. Foi a derrota pra Honduras na Copa América. É mesmo? Em 2001. Pressão. Quando a gente chegou no Brasil, pensei em parar de jogar bola. Sério? Chegou nesse nível. Vendi pra ir embora de São Paulo. Só coisa negativa. Não podia sair na rua. O São Paulo jogou três dias depois. A própria torcida me vaiava. Tudo dentro do pacote ser jogador de futebol. Sim, faz parte. Mas assim, de carreira, tirando lesão e tal, acho que esse momento foi o mais nublado na carreira. E deu tudo certo no final, né? A volta por cima foi ser perda campeão do mundo depois. Exato. Segunda pergunta é o seguinte. Iremos morrer um dia. Vai demorar muito tempo. Eu te garanto, Belete. Eu sei das coisas. E o pessoal que voltar daqui 292 anos nesse vídeo, para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Caramba. Deixar mensagem para os meus filhos, principalmente. Filhos, eu fiz o máximo que estava ao meu alcance. Para que vocês tivessem uma vida, uma formação maravilhosa. Acreditem, confiem nisso. Corram aí por mim, né? Agora, né? Façam aí. Boa. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida ainda, algum questionamento. Não. Pergunta se faz. Se você não tem, eu vou fazer outra pergunta, então. Se você pudesse voltar no tempo para ficar na beirada do campo, para ver seu gol de outro ângulo. Seria esse gol da Champions ou outro momento? Você queria ver mais um novo, um começo? Qual jogo você voltaria para assistir? Fala. Você se vê assim. Qual que você é? Para eu me ver, eu queria... É um jogo. Um jogo que... Eu estando em campo, eu me vendo. Claro, é. Eu queria ver o meu gol da final da Champions ao lado dos meus pais. Porra! Nossa, imagina... Já pensou, cara? Se tem essa... A emoção... Essa possibilidade, né? Não, e você sabe o que vai acontecer, mas eles não sabem. Então você fica só assim, né? Olha, eu... Talvez eu entre aí, não sei. Aí os 25... Pô, que legal isso. Que legal, cara. Que legal. Muita gente não tem essa chance, né? E ainda bem que você teve. Então, obrigado demais, Belete. Eu que agradeço. Obrigado, Lene. Obrigado, Paquito, nosso lateral, né? Valeu. Lateral, falou. E, Paquito, você que esteve aí, você que é um grande craque, que frase o pessoal deixa aí pra provar que chegou até o final? Ah, eu ia falar o goleiro de futsal. Goleiro de futsal. A gente sabe que você assistiu esse vídeo, se você escreveu nos comentários, goleiro de futsal. E dá o like, se inscreve, não é? É isso aí. Se inscreve no canal, torne-se membro. E vamos que vamos. Vamos que vamos. E coma jujuba, né? Coma jujuba, né? Agora pode, né? Pode. Sempre pode. Sempre pode, né? Sempre pode. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.